Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos, estamos iniciando nesse momento a audiência pública promovida em conjunto pelas comissões de educação e de ciência e tecnologia e que tem como tema central um balanço do ano de 2020 relacionado à Fundação CCR e também as perspectivas desta importante instituição para o ano de 2021. Temos feito audiências conjuntas nesse sentido, dialogando com as principais instituições vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, mas que também integram o Sistema Estadual de Ensino do Rio de Janeiro e, consequentemente, nossas comissões trabalham em conjunto, seja em relação às universidades estaduais, seja em relação à Faietec, seja em relação à Fundação CCRG. Então, hoje, o nosso foco é CCRG, eu quero agradecer muito a presença do subsecretário Edgar Leite, representando aqui a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a SECT, o subsecretário já tem participado das nossas audiências e é sempre muito bem-vindo. Eu agradeço também ao presidente da Fundação CCRG, o Rogério Pires, e não só ao presidente, mas a membros de sua equipe que estão aqui presentes também, que, se vossa senhoria quiser, poderá apresentar no momento oportuno. Quero também agradecer as representações, por enquanto aqui presentes, outras talvez cheguem ao longo da audiência, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na figura da pró-reitora de graduação Gisele Viana, e da Universidade Federal Fluminense, na figura da pró-reitora, ambas de graduação, professora Alexandra Anastácio. Agradeço também ao Cíndice CCRG, que eu saúdo na figura do Vitório Lobianco, mas tem outras representações aqui presentes, que também poderão ser apresentadas pelo Vitório no momento oportuno. O Bruno Messias, a quem eu saúdo representando o Conselho Central de Estudantes do CDERG, o Concentra e AD, obrigado. O professor Luiz Carlos Abril e a professora Lucília Aguiar, da representação dos professores da Rede Seja e do CEP, e também Alexandre Freitas, representando a DOPEAD. Então, agradeço também essas representações. Já estão aqui conosco o deputado Flávio Serafini, que vai se manifestar em instantes, que também é co-promotor dessa audiência, presidindo a Comissão de Educação, e o deputado Rubens Bontempo, que é membro de ambas as comissões, aliás, é vice-presidente de ambas as comissões, portanto, a participação é uma presença muito importante para essa audiência pública. Está presente também a representação do mandato da deputada Dani Monteiro, agradeço a representação do mandato da deputada Dani Monteiro, que é membro de ambas as comissões também, tanto da Educação quanto da Comissão de Ciência e Tecnologia. Agradeço ao Felipe Machado, da assessoria da Dani Monteiro, e, por favor, se houver outros mandatos aqui representados, façam-se identificar para que nós possamos fazer o devido registro. A Fundação CCERG, eu faço aqui uma brevíssima introdução, é uma instituição muito importante, do ponto de vista da garantia do acesso ao ensino superior público e gratuito, de qualidade acadêmica, por meio da educação à distância, através de um consórcio consolidado no Rio de Janeiro, que é o CEDERG, que reúne um conjunto de universidades e instituições de ensino superior público do nosso estado, e há vários anos vem oferecendo alternativas de formação em nível de graduação, em várias áreas do conhecimento e também curso de pós-graduação, mas, ao mesmo tempo, a Fundação CCERG tem um papel importante também através do trabalho na educação de jovens e adultos, na rede SEJA, com vários polos espraiados pelo estado do Rio de Janeiro, e garantindo o direito à educação a jovens e adultos e até pessoas idosas que não concluíram a educação básica na idade tida como regular, como adequada. Ao mesmo tempo, é importante ressaltar o papel da Fundação CCERG também, no trabalho com pré-vestibular social, importante esse trabalho porque ele garante, abre perspectivas para que jovens, sobretudo de origem popular, se preparem melhor para o acesso ao ensino superior. Tem um trabalho importante também com o Museu da Fundação CCERG no município de Duque de Caxias, que ajuda a popularizar e promover também o acesso à ciência e aos avanços promovidos pelo conhecimento científico. Então, como a gente percebe, eu faço aqui um resumo muito sumário, e certamente o presidente fará isso com muito mais detalhamento, é uma fundação importantíssima e com várias frentes de trabalho indispensáveis à educação, à divulgação da ciência no Rio de Janeiro. Entretanto, também percebemos que, ao longo dos anos, a Fundação CCERG acabou sendo, digamos, atingida, não só por um processo de crise econômico-fiscal que atingiu e persiste no estado do Rio de Janeiro, que constrangeu orçamentos e inviabilizou ou prejudicou políticas sociais importantes, entre elas as políticas educacionais, mas também pela forma de gestão que certos órgãos, o subsecretário Edgar, da área de ciência e tecnologia, vivenciaram ao longo de vários anos, inclusive com práticas que nós rejeitamos, de loteamento político entre caciques e comandantes políticos locais ou regionais, o que atrapalha muito, dificulta quando não impede, eu diria, o cumprimento das missões institucionais desses órgãos. A Fundação CCERG não foi poupada disso. Além disso, nós temos discussões institucionais importantes, em curso no parlamento, que dizem respeito a processos de gestão democrática nas instituições que trabalham com o campo de educação. A gestão democrática, como todos nós sabemos, é um princípio inscrito, insculpido na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, no Plano Nacional de Educação. Há uma meta específica, inclusive, no Plano Nacional de Educação, que é a meta 19, que diz respeito à gestão democrática da educação. Notadamente nas instituições públicas. Em relação à Fundação CCERG, nós temos tido bons debates, em alguns casos ainda inconclusos, mas em alguns casos até com legislação aprovada e sancionada. Eu me refiro, por exemplo, à lei que nós aprovamos na Alerje, e que assegura a participação da representação dos servidores no Conselho Superior da Fundação CCERG. A lei está em vigor, mas ainda há dificuldades, e trataremos disso também aqui, para que ela seja efetivamente cumprida. Não fique como letra morta da lei, ninguém aqui deseja isso. Por outro lado, há um debate importante, que chegou a entrar na pauta da Alerje, mas foi retirado a pedido da Fundação CCERG naquela época, que é o debate sobre o processo de escolha do presidente da Fundação CCERG, do presidente, da presidência da Fundação, de modo que esse processo possa se dar de modo a envolver a participação da comunidade acadêmica da CCERG e do seu próprio Conselho Diretor. Há um projeto de lei, ele entrou em pauta. À época, a presidência da Fundação CCERG pediu à Alerje que retivesse um pouco a tramitação, em proveito de uma discussão que seria feita no Conselho Diretor. Isso foi feito, mas houve também uma mudança na gestão dos órgãos da área de ciência e tecnologia, e hoje também é uma oportunidade de dialogarmos com o subsecretário, com o presidente da Fundação CCERG, membro de sua equipe, sobre esse tema, entre outros. E, ao mesmo tempo, eu quero lembrar, em relação à rede SEJA, nós vínhamos acumulando, deputado Flávio Serafim, na Comissão de Educação, da qual eu também faço parte, e da Comissão de Ciência e Tecnologia, da qual o Flávio também faz parte, o recebimento de várias denúncias e várias reclamações sobre graves problemas de infraestrutura para o funcionamento dos polos da rede SEJA, enfim. Então, tem uma série de questões envolvendo também aspectos relacionados à jornada de trabalho, às condições objetivas de trabalho dos profissionais da Fundação CCERG, sejam os que atuam na rede SEJA, que são professores da Secretaria Estadual de Educação, sejam os servidores da Fundação CCERG concursados, enfim, é um conjunto de temas que a nossa audiência, se não vai esgotar, vai, pelo menos, tentar abrir perspectivas de entendimento, de soluções, como é próprio desse tipo de atividade. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos e de todas. Passo a palavra ao deputado Flávio Serafim, cuja Comissão de Educação, da qual ele é presidente, também promove essa audiência, e, em seguida, ao deputado Rubens Bontempo, para uma saudação inicial. E aí nós faremos o que nós combinamos dos bastidores. Ouviremos o subsecretário Edgar Leite, ouviremos o presidente Rogério Pires e demais membros de sua equipe, se ele assim entender adequado. E, a partir daí, a partir dessas duas intervenções, vamos alternar as intervenções dos coletivos aqui representados, ligados à Fundação CCERG, e das universidades vinculadas à Fundação CCERG, através do consórcio CEDERG. Então, encerro aqui a minha introdução e passo a palavra ao deputado Flávio Serafim. Obrigado, deputado Valdeck. Bom dia a todas e todos. Na figura do subsecretário Edgar Leite, eu cumprimento a todos. Não citarei nominalmente cada representação sindical, cada representação estudantil, representação da gestão, para poupar tempo e a gente poder entrar logo nos debates. Mas se sintam todos cumprimentados, saudados e abraçados. Bom, acho que essa audiência pública é muito importante, porque nós, na Comissão de Educação, já há algum tempo, temos perseguido um objetivo de consolidar a educação, as políticas de ciência e tecnologia, como políticas de Estado, como políticas que tenham participação democrática democrática no seu planejamento, que tenham longo prazo no seu desenvolvimento, que tenham continuidade para garantir tanto que o Estado do Rio de Janeiro possa democratizar o acesso ao conhecimento, quanto que o Estado do Rio de Janeiro possa avançar na sua produção científica e tecnológica. E a Fundação CCERG é uma instituição central nesse processo. Eu cito hoje três políticas, iniciativas e articulações fundamentais capitaneadas pela Fundação, como o consórcio CEDERG, a rede SEJA, a rede de pré-vestibulares, que são muito importantes para garantir acesso ao ensino superior, democratização do processo de produção científica e tecnológica no Estado do Rio de Janeiro, interiorização das políticas de ensino superior, que, infelizmente, no nosso Estado são ainda muito precárias. Isso se dá tanto diretamente através do consórcio CEDERG quanto através dos próprios pré-vestibulares, que levam essa perspectiva de democratização do acesso ao ensino superior a dezenas de municípios do Estado. Entretanto, a gente ainda vê que é uma instituição que, especialmente no último período, passou a ter, além de uma fragilidade no seu desenho institucional, que é algo que nos preocupa pela importância dos papéis desenvolvidos, mas também isso passou a ser acrescentado de alguma linha de descontinuidade. Então, acho que o primeiro ponto é importante a gente entender dentro da atual secretaria qual é a visão que tem sobre o papel da Fundação CEDERG e dessas importantes políticas públicas que a Fundação participa atuando diretamente, articulando outras instituições, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro. Acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que, dentro dessa perspectiva de fortalecer a Fundação CEDERG, seu conjunto de iniciativas, a gente tem buscado fortalecer também o protagonismo daqueles que a constroem no cotidiano, fazendo da Fundação CEDERG uma instituição mais democrática. Nesse sentido, a gente aprovou, por exemplo, uma lei que prevê a participação dos trabalhadores da Fundação no seu conselho e o cumprimento dessa lei tem sido uma questão que a gente ainda não conseguiu compreender, mas que é fundamental que se dê de fato que os profissionais participem do conselho de forma ativa, plena, porque isso fortalece a instituição, democratiza e faz com que aqueles que vão estar lá no dia a dia, independente de nós, que somos passageiros aqui no Legislativo, que são passageiros no Executivo, esses servidores, eles são servidores que têm a tarefa de cotidianamente dar linha de continuidade, produzir memória, construir a instituição de forma permanente. Então, esse é um primeiro aspecto fundamental que já é lei e que é importante que seja cumprido. O segundo é um debate que já foi antecipado aqui pelo deputado Valdeck, que é a necessidade de a gente pensar a gente pensar a própria gestão da instituição como um todo. Temos exemplos que consideramos muito positivos de gestão democrática, mais participativa, de escolha de dirigentes de forma democrática, o caso das universidades, que têm se consolidado constitucionalmente. E achamos que é importante também avançarmos nesse debate com relação à Fundação CCR. Então, temos esse projeto de lei que o deputado Valdeck já fez referência, que foi completamente modificado da sua iniciativa original, mais pautado na questão da participação dos servidores, para um segundo momento em que valoriza também a participação desse conjunto de atores que contribuem para que o papel desenvolvido pela Fundação CCR seja ainda mais forte, seja ainda mais vigoroso, tenha um alcance ainda maior, como as universidades, que são parceiras de construção. Então, há possibilidade do debate que é importante que os atuais dirigentes da SECTE, da própria Fundação CCR, tenham consciência de que esse é um debate que vem sendo feito há algum tempo e que a gente acha muito importante pensar naquilo que a gente consegue avançar. E, por fim, tem questões que são importantes da realidade atual e concreta de trabalho na Fundação CCR que a gente tem que enfrentar. E aí tem algumas dimensões que são importantes, algumas que a gente sabe que perpassam o conjunto dos servidores públicos. A gente já tirou um encaminhamento de que vamos fazer uma audiência pública da ciência e tecnologia, buscando trazer a fazenda ou planejamento para discutir a questão das progressões, dos enquadramentos, dos triênios, que são muito importantes. A gente tem a questão também do valor das bolsas que são pagas aos tutores. Essa é uma instituição onde essa força de trabalho em formação cumpre um papel muito estruturante em parte considerável das ações da instituição. Então, a gente pensar a valorização dessa força de trabalho em formação é muito importante. E aí, desde o valor das bolsas, a garantia de que essas bolsas serão ofertadas até alguns direitos básicos, como, por exemplo, a questão do afastamento das mulheres em situação de maternidade, etc., são importantes que a gente consiga enfrentar e se desdobrar. E, até agora, nesse momento de pandemia, a gente pensar para o conjunto dos trabalhadores que estão aí nessas diferentes ações capitaneadas pela Fundação CCR, a gente pensar também o direito para o trabalho remoto. Eu vi que o sindicato conseguiu uma vitória na justiça recente, parabenizo. Eu sou autor de uma lei que garante a todos os trabalhadores com algum tipo de comorbidade o direito ao afastamento enquanto durar a situação de saúde pública, mas tenho a compreensão de que o trabalho remoto, enquanto for possível, em todas as funções que forem possíveis, independente de comorbidade ou não, contribui para o enfrentamento à pandemia, enquanto ainda não tivermos o conjunto da população ou pelo menos dos trabalhadores dessas áreas vacinados. Diminuir a circulação, fazer isolamento social quando a pandemia ainda está num patamar de descontrole não é algo irrelevante e muito menos uma idiotice. É algo fundamental para o controle da pandemia. Então, esses são temas para o debate que eu gostaria de trazer. Eu dei entrada hoje no projeto de lei para equiparar os tutores aos profissionais de educação na prioridade do trabalho de imunização. Entendo que os tutores na verdade desempenham o trabalho de profissionais de educação, embora façam isso ainda em formação, esse é um pouco o perfil do que representaria a tutoria, mas na prática desempenham esse papel de profissionais de educação é importante que sejam reconhecidos. Então, hoje a gente deu entrada nesse projeto de lei para buscar garantir o processo de imunização. Infelizmente, o município do Rio de Janeiro está descumprindo o plano de operacionalização da vacinação e está excluindo a lista de prioridade. A gente já acionou a Defensoria Pública, a Defensoria Pública nos deu um retorno ontem de que após buscar inúmeras vezes uma reunião com o secretário de saúde do município do Rio de Janeiro e não conseguir, de que deve judicializar, entrar com uma ação no Supremo para que seja cumprido o Plano Nacional de Imunização e o Plano de Operacionalização da Vacinação que define os profissionais de educação como grupo prioritário. Acho que o deputado, o defensor Rodrigo Azambuja acho que já entrou aqui, talvez tenha mais informações mais recentes sobre isso, poderá falar, mas a gente está nessa batalha para que se siga o que está no PNI que é importante para prevenir, para ajudar no controle da pandemia e que se inclua os tutores no patamar dos profissionais de educação. É isso, gente. Vamos ao debate. Não quero me alongar mais do que me alonguei. Obrigado. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Passo a palavra para uma saudação inicial ao deputado Rubens Bontempo. E registro também a presença da professora Vânia, ex-pro-reitora de graduação e atual chefe de gabinete da reitora professora Luanda representando aqui a UESO. Agradeço aqui a presença da professora Vânia. Deputado Rubens Bontempo, tem a palavra. Em primeiro lugar, também gostaria de fazer uma saudação ao nosso presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, nosso deputado Valdeque Carneiro e também ao presidente da Comissão de Educação, Flávio Serafini. Aqui, cumprimentando, eu cumprimento todos os representantes das universidades, do CCERG, doutor Edgar, professor Edgar, enfim, a todos e todas que representam aqui as instituições que estão fazendo parte dessa audiência pública. E eu vi o CCERG nascer, de fato. Eu era prefeito em Petrópolis em 2001, 2002, quando foi gestado nos primeiros polos com o professor Vanderlei de Sousa, naquela oportunidade, do nosso secretário de Ciência e Tecnologia. E a gente percebeu que ali nascia um grande arranjo produtivo educacional que promoveria um grande diálogo entre as universidades e um impacto mais forte, inclusive, no interior do nosso estado do Rio de Janeiro e fazendo com que o ensino à distância pudesse ali iniciar um trabalho de propagação do conhecimento que era o objetivo principal. e, de lá para cá, muita coisa aconteceu. A instituição, como um todo, foi se consolidando e foi ganhando cada vez mais corpo e densidade até chegar aos dias de hoje. Eu estou chegando agora na Assembleia Legislativa nesse ano e é claro que eu quero entender em que patamar que se encontra essas instituições esses arranjos produtivos educacionais para que a gente possa contribuir com esse debate, sabendo que é importante cada vez mais trabalhar com ferramentas de qualidade para que a gente possa gerar indicadores, para que a gente possa acompanhar o projeto pedagógico que está sendo desenvolvido e, de alguma forma, poder mensurar o seu efeito, o seu êxito lá na ponta. Então, a gente precisa ver esses números de perto e vai ser um prazer muito grande participar dessa conversa. Então, fica aqui uma saudação a todos vocês, sabendo que o debate está só se iniciando nessa audiência e temos aí durante todo o ano uma necessidade de poder participar bem de perto dessa nova realidade que faz parte da educação junto com o SEJA, junto também com o vestibular social para que a gente possa garantir a democratização do ensino no Estado do Rio de Janeiro e o seu fortalecimento que, hoje em dia, precisa em muito cada vez mais se fortalecer. Então, fica aqui a minha saudação a todos vocês. Um bom debate para todos nós. Obrigado. Obrigado, deputado Rubens. Bom tempo. O deputado Flávio Serafine já anunciou, mas eu quero reforçar a presença do defensor Rodrigo Azambuja, representado da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu já tinha também anunciado a presença da professora Vânia Lúcia Pádua, chefe de gabinete da reitora Luanda Moraes, representando aqui a UESO. Então, temos três universidades aqui presentes, a UF, a UFJ e a UESO até o presente momento. Eu passo a palavra, então, ao subsecretário Edgar Leite para a sua manifestação inicial. Mais uma vez, seja bem-vindo, subsecretário. Muito obrigado, deputado Valdeck. Eu gostaria de manifestar a minha grande honra de estar aqui presente nessa audiência pública e que lida, que trata de uma instituição que é uma instituição extremamente importante, como já foi realçado aqui pelos deputados, que é a CCERJ e o consórcio CEDERJ. Eu gostaria também de saudar todos aqui presentes, os membros dos diversos coletivos, estudantis e de professores, os representantes das universidades, da UFRJ, da UFJ, da UESO, que são universidades parceiras e fundamentais para o desenvolvimento dos programas e dos projetos mais essenciais da CCERJ. Eu, como professor, também, além de professor da UESO, também sou professor da UniRio e lá na UniRio, no departamento de História, nós temos em torno de 1.500 alunos nos cursos de História ligados à Ensino na Distância da Fundação CEDERJ e me parece que em torno de 100 mil alunos gravitam em torno desse Ensino à Distância. Então, é uma instituição que tem uma importância imensa dentro da formação do Ensino Superior no Estado do Rio de Janeiro e trabalha no final de altíssima qualidade que é fornecida que é pelas universidades que nos cercam, as universidades públicas, as federais, que são todas elas de excelência. Então, é uma instituição de imensa importância, realmente, na formação e na construção de uma estrutura formativa, eficiente e de impacto social relevante. nós temos também, não sei se erge, a Rede Seja, que é, eu recentemente tive a oportunidade de ir na inauguração de uma escola para cegos, que me parece que tinha vindo da, para deficientes visuais, que tinha vindo da, da Benjamin Constant, e aí eu pude ver realmente a qualidade e a, não só das instalações, mas também alta qualidade do corpo técnico, que é alguma coisa assim fora do normal. A gente que lida trinta e tantos anos de magistério em público, quando a gente vê uma coisa dessas, a gente realmente fica impressionado e admira não só a instituição em si, mas todos aqueles que participam dela, vocês sabem, ser professor é uma, é uma missão, assim, muito complexa, né, na sociedade que a gente vive. Quando nós vemos o grau de dedicação que esses profissionais têm, aquilo, a gente percebe que realmente nós temos futuro e nós temos alternativas e podemos e ele é o CCR também tem, a CCRG também tem um projeto pré-vestibular que tem caráter social importantíssimo, como foi aqui muito bem anotado pelo deputado Valdeck, e também uma política de popularização científica, um museu que é de extrema relevância também. esta subsecretaria ligada à subsecretaria de ciência e tecnologia está profundamente comprometida com a continuidade dos programas estabelecidos anteriormente, e o seu desenvolvimento, aprimoramento e fortalecimento. Não há outra, na verdade, não há outra alternativa na medida que todos nós estamos profundamente envolvidos com a ideia de que tudo que tem que acontecer aqui no Rio de Janeiro tem que acontecer no sentido de elevar a qualificação da nossa formação e a CCRG e os seus programas, tanto do ensino à distância quanto da rede de seja, quanto do pré-vestibular trabalham nessa direção. É claro que nesse sentido a valorização dos técnicos que compõem essa instituição, dos professores, é essencial e nós também manifestamos nosso total compromisso com isso. Por exemplo, o deputado Flávio Serafim colocou com muita precisão o problema das progressões, por exemplo, que é uma coisa que para o professor é muito importante para o técnico, porque em alguns casos essas progressões estão atrasadas há anos. Nós aqui na SECTE temos toda a disponibilidade para colaborar com as diversas forças políticas no sentido de sensibilizar a comissão de controle do ajuste fiscal no sentido de reconhecer a essencialidade dessas funções, desses trabalhadores e o papel relevante que eles têm dentro do quadro geral da educação e do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Outro dia mesmo aqui conversando com uma colega minha lá da Unirio, ela falou assim para mim, mas, Edgar, e o valor das tutorias? Eu falei, isso realmente que o deputado colocou aí é uma questão também chave, agora, isso é uma questão política que tem que ser trabalhada em conjunto entre os diversos parceiros responsáveis por isso e negociações e negociações. Então, eu gostaria para encerrar, parabenizar as comissões por essa audiência pública, parabenizar a atual equipe que está à frente dessa difícil, na verdade, mais complexa, na verdade, porque a CCERJ é uma instituição extremamente complexa, ela lida com diversos cursos à distância, com muitos parceiros, com uma trama, uma arquitetura de instituições e bolsas e fomentos que é difícil de ser, é complexa de ser administrada, então, eu parabenizo o professor Rogério Pires por assumir essa responsabilidade nesse momento e gostaria também de parabenizar todos os membros da CCERJ que estão, o professor Regis, o vice-presidente de Educação à Distância, o professor Calil, do DGAF, a professora Carol, querida, nossa chefe de gabinete e a professora Juliana e todos os funcionários da CCERJ que aqui estão e que são os responsáveis pela grandeza da CCERJ, que estão aqui representados pelos seus coletivos sindicais e, claro, os estudantes representados aqui pelos seus coletivos estudantis que também são elementos importantes na construção dessa instituição. Então, reitero meus agradecimentos, parabenizo a todos por estarem todos nós envolvidos e digo que estamos todos no mesmo barco pela defesa da CCERJ e pela defesa do fortalecimento da educação e da qualificação dos estudantes através dessa rede pública que também é uma coisa muito importante, fortalecimento, tudo isso implica o fortalecimento da rede pública e das universidades públicas aqui no Rio de Janeiro. Então, muito obrigado e agradeço a oportunidade de participar dessa audiência pública. Muito obrigado, subsecretário Edgar Leite, colega, professor, e eu passo já a palavra ao presidente Rogério Pires. Presidente, vossa senhoria tem para essa primeira fala dez minutos, se quiser também acionar algum membro da sua equipe durante esse período não há nenhum problema a seu critério, agradeço mais uma vez a sua participação e peço, claro, entre outras observações que vossa senhoria vai fazer, ouvir vossa senhoria sobre esses temas que estão nos preocupando, como por exemplo a questão da representação dos servidores no conselho diretor já assegurado em lei, ouvir a opinião de vossa senhoria é muito importante para nós ouvir nesse sentido, sobre esse projeto que tramita na LERJ a respeito do processo de escolha da presidência da fundação CCERJ e também não deixar de mencionar por gentileza as questões relacionadas a progressões e promoções de servidores que estão travadas na fundação há muito tempo, bem antes de sua chegada à presidência, eu quero dizer isso aqui, mas estão travadas há muitos anos, então, entre outros pontos que vossa senhoria vai abordar, por favor, eu pediria que não deixasse de fazer considerações a respeito desses três temas. Por favor, tem a palavra eu peço que fechem o microfone, quem não está usando a palavra, por favor, mantém os microfones fechados, muito obrigado. Presidente Rogério Pires, por favor. Olá, deputado Valdeck, agradeço inicialmente a oportunidade de poder estar participando desse ato democrático que é a audiência pública, eu gostaria de cumprimentar os deputados. Presidente Rogério, parece que há uma microfonia, algum tipo de reverberação no seu áudio, não sei se todo mundo está ouvindo isso, acho que tem algum problema de mim no seu áudio. Não sei se tem alguém aqui com o áudio aberto, acho que fechou agora, vê se melhorou. Melhorou, melhorou, obrigado. Está ótimo. Então, deputado Valdeck, agradeço aqui a oportunidade de estar participando dessa audiência pública, cumprimento os deputados da casa, o senhor, deputado Flávio Serafini, deputado Rubens Bontempo, a representação também da deputada Dani Monteiro, gostaria também de saudar, aproveitar minha fala inicial para saudar tanto representantes do sindicato, do CEP, do SintiCSEG na presença do Vitório, tive o privilégio de conhecer ontem, a representação estudantil também de extrema importância e relevância na figura do Bruno de Paula, cumprimento também todos os demais, e dizer que sou servidor da casa, sou servidor de carreira já há 23 anos, oriundo da rede Fitec, e como servidor sou muito sensível à pauta desses colegas, cheguei recentemente na Fundação CECERG, muito orgulhoso do convite que recebi, disposto a dar o meu melhor pela Fundação, e nesse primeiro momento que cheguei, confesso que tive a grata surpresa de conhecer pessoas altamente capacitadas na Fundação, altamente comprometidas e dedicadas, e são essas pessoas que realmente fazem a Fundação ser o que ela é. Tivemos um ano muito difícil em 2020, com a pandemia, um ano de aprendizado geral, e esses servidores realmente fizeram a diferença na história da Fundação. Gostaria de falar brevemente sobre, inclusive, aproveitando a fala do deputado Flávio Serafini, com relação aos nossos produtos, os produtos que nós entregamos à sociedade, a gente acabou de fazer a liberação tanto do pré-vestibular social, as inscrições foram abertas no dia 10 e vão até o dia 23, são mais de 6 mil vagas, hoje lançamos o edital também para o vestibular do consórcio CDRs, com mais de 7.500 vagas, também lançamos essa semana um programa de capacitação de professores com mais de 6 mil vagas, então a gente nesse início tem dado um pouco mais de 10 dias que eu estou à frente da Fundação, mas nós demos focamos em colocar esses nossos produtos disponíveis para a população da melhor forma possível. nós temos muitos desafios pela frente, eu sou uma pessoa oriunda da área de tecnologia da informação, como o deputado Rubens Bontempo mencionou, nós identificamos aí uma certa carência da Fundação em ferramentas de medição de qualidade, eu considero fundamental esse debate onde a gente através dessas ferramentas hoje amplamente difundidas no mercado profissional, a gente consiga estabelecer índices, estabelecer medições, estabelecer consultas onde a gente consiga deputado Valdeck identificar oportunidades de melhoria nos processos existentes dentro da Fundação. Uma outra oportunidade que identificamos é com relação aos processos, a gente tem hoje um modelo interno de tramitação de processos que depende muito do conhecimento individual de determinadas pessoas, então uma das coisas que a gente pretende é difundir esse conhecimento e fazer com que e dar transparência, transparência e possibilidade de todos acompanharem tudo que está acontecendo dentro da Fundação. Com relação ao que o senhor nos pediu para falar sobre a representação dos servidores no Conselho, eu acho uma pauta extremamente razoável, ontem tivemos uma reunião, isso foi pauta da nossa reunião com o nosso sindicato, e é uma lei, se é uma lei nós vamos cumprir, não tem dúvida disso, na próxima reunião do Conselho, essa lei será observada, e nós inclusive pretendemos aprimorar a forma de reunião desse Conselho, e todos com direito à palavra, com um diálogo franco, aberto, como a gente considera que uma gestão deva acontecer. com relação à escolha da presidência, o projeto de lei que está tramitando, eu entendo que existem em todos os modelos, hoje praticamente nós temos três modelos, que é a escolha por indicação, uma eleição e um concurso, eu entendo que todos os modelos têm prós e contras, então eu acho que é uma é um assunto que precisa ser amplamente debatido, principalmente na Assembleia Legislativa, pelos nossos representantes, mas é extremamente importante que se debata essa pauta, considero realmente o debate que todos apresentem, seus pontos de vista, e que esses pontos de vista possam ser considerados e levados ao entendimento do que é melhor para a fundação. Com relação à progressão dos servidores, deputado, eu tive essa experiência na FaiTech, nós lá conseguimos, a gente sabe que é um momento delicado que o Rio de Janeiro atravessa, estamos com o regime de recuperação fiscal, mas é do interesse da presidência certamente apoiar as progressões e valorizar os servidores que na minha fala inicial inclusive eu louvei o grau de dedicação e comprometimento deles. Então, nada mais justo do que esses servidores tenham o devido reconhecimento e possam progredir em suas carreiras. Não mais agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição para os esclarecimentos se quiserem necessários. Tá bom? Muito obrigado e uma ótima audiência a todos. Obrigado, presidente Rogério Pires. Naturalmente que depois das demais intervenções que passaram a ser feitas a partir de agora, nós votaremos a palavra ao subsecretário e ao presidente caso queiram responder ou fazer observações sobre as falas que vão ser feitas a partir de agora. Mas eu queria deixar, presidente Rogério, então, um encaminhamento assim já com vossa senhoria se a gente poderia ter uma reunião talvez extraordinária, aí a critério de vossa senhoria, por favor, mas uma reunião extraordinária do conselho diretor para que a gente pudesse debater aqui com as comissões da Alerje esse projeto da presidência da fundação, fazer um debate aberto, franco, vendo quais são os prós e os contras. Então, eu queria sugerir que a gente pudesse pensar numa agenda que coubesse no calendário do conselho diretor para fazer uma reunião extraordinária sobre esse projeto que, quem sabe, a gente pode até também nessa reunião, Flávio, obter subsídios por parte do conselho diretor para aprimorar o texto, para melhorar o texto. Nosso espírito também é de abertura para o diálogo. Então, eu queria deixar essa sugestão para que a gente tenha uma reunião extraordinária do conselho diretor com essa pauta específica para que a gente possa debater e ver os prós e os contras, em que avança, em que atrapalha, para a gente tentar produzir um texto consensual. Lembrando que já tem sido esse o nosso movimento, como o deputado Flávio Serafini mencionou. O texto atual é um texto que já incorporou várias sugestões sobre o secretário Edgar Leite, várias sugestões que vieram da comunidade da Fundação CESFERG, da antiga gestão, dos servidores, enfim, então, nosso espírito continua o mesmo. Então, eu queria deixar essa sugestão ao presidente Rogério Pires para marcarmos uma agenda específica sobre esse ponto. Estou à disposição. Estou à disposição. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Bom, eu passo a palavra, então, à representação do CESFERG. Estão aqui o Vitório Bianco, mas também a Flávia Busnardo, a Simone de Paula, que eu conheço há muito tempo, foi estudante de pedagogia da UF, prazer em ver a Simone aqui, e também o Alexandre, acho que é o Alexandre Alves, se não me engano. Então, eu passo a palavra ao CESFERG, vocês têm cinco minutos, e aí organizam o tempo do jeito que acharem mais adequado, por favor. Bom, bom dia a todos e a todas presentes. Saudar os deputados Valdeque Carneiro, Flávio Serafini, Rubens Bontempo, as representações dos demais deputados. Agradecer pela audiência pública, pra nós, como representação sindical, esse momento é fundamental pra nós colocarmos a realidade da instituição, né? Então, fica o agradecimento saudar a presença do subsecretário, do presidente da Fundação Sociedade, Rogério Pires, da DOPEA, e dos meus colegas de CESFERG, o Concentre, e todos os demais presentes das universidades também, e da Rede Seja. Bom, vou começar a minha fala falando sobre um ponto que eu tentar ser conciso pra caber em cinco minutos, Valdeque, vou fazer o esforço. Começar a fala celebrando a vitória que a gente obteve ontem, vitória judicial, em nome da vida, em nome da defesa à vida, né? Nós conseguimos suspender o trabalho presencial da Fundação CESFERG, a Fundação não tem estrutura, hoje, Valdeque, Flávio, todos os deputados e os demais presentes, de receber o trabalho presencial, nós temos um problema gigantesco de infraestrutura nas três sedes, seja no Museu Censi Vida, seja em Benfica, seja na Central, são baias próximas, não tem distanciamento, não foram feitas as adaptações necessárias, e a ordem de retorno presencial foi intempestiva, foi unilateral na gestão passada, não é responsabilidade do presidente atual, mas o nosso processo no judiciário também foi, entramos na gestão passada, a gente só espera que se cumpra, né? Decisão judicial precisa ser cumprida, então fica aqui o pedido público para que isso aconteça, para que a gente não tenha maiores dores de cabeça. A decisão fala em manter o que é essencial para o funcionamento, numa instituição que trabalha com as tecnologias digitais, A interface das tecnologias digitais com a educação e com a divulgação científica é muito difícil justificar que alguma coisa seja tão essencial assim que requeira que alguém esteja presente durante muito tempo. Há ações pontuais que nós já sabemos quais são, de alguns setores que precisam ir e fazer determinadas ações sair. Então a gente fica aqui o pedido público para que não tenhamos dores de cabeça com isso. Queria falar um pouco da instituição, né? Nós atendemos 200 mil pessoas, com 140 servidores, e alguns milhares de outros trabalhadores com outros tipos de vínculo, como nossos companheiras da DOPEAD vão falar. É importante falar que além das políticas públicas citadas, a gente também tem vários programas de divulgação científica, várias políticas públicas de divulgação científica e de extensão. Muito importante ressaltar isso. É uma instituição de fato extremamente complexa. Ela requer que quem esteja à frente dela conheça o que ela faz e quem esteja na secretaria também conheça o que ela faz, porque senão fica realmente uma instituição inviável. E parece que essa tem sido a tônica nos últimos tempos, uma certa tentativa, não sei se direta ou indireta, de tentar inviabilizar a instituição. A gente tem no síndice Sérgio um histórico de lutas muito grande, nós somos uma associação desde 2006, em 2017 viramos um sindicato, a gente lida com N situações há muitos anos, ambas as comissões acompanham todo esse histórico de luta, a gente tem uma perda de 40% do nosso quadro, uma defasagem salarial de quase 50% desde 2014, somando a não reposição nem da inflação por parte do governo do Estado e a ausência total de progressão e promoção, não é só progressão, tem progressão e promoção que jamais foram implementadas desde 2014. A gente tem sim uma fragilidade enorme no desenho institucional da instituição, como disse o Valdeck Flávio Serafim e isso precisa ser corrigido. Eu vou começar então enfatizando a questão da progressão e promoção, além do que eu já falei, porque é uma questão muito simples, a gente na gestão, em uma das gestões anteriores da professora Maria Isabel, nós conseguimos avançar no debate interno sobre a necessidade de regulamentação da progressão e promoção. Nossa situação é tão precária que não está nem regulamentado o que está previsto em lei. Nós avançamos numa portaria conjunta, essa portaria foi elaborada com ampla participação dos servidores, ela está pronta, já passou por todos os setores internos, está na mesa da presidência para ser publicado. É muito simples, é um passo extremamente simples que demanda só vontade política. Infelizmente, a gestão anterior não fez, disse que não faria, falou em Conselho Superior sobre isso, não entendemos porquê, mas esperamos que o novo presidente Rogério Pires se comprometeu a analisar essa situação ontem conosco, a dar um avanço nessa situação e a gente espera que isso seja feito. E lembrando que o segundo passo que depois da regulamentação que é a implementação, o regime de recuperação fiscal realmente ele é complexo, mas ele permite a compensação de gastos. Nós temos mais de duas mil progressões e promoções na FITEC sendo publicadas recentemente, nós temos progressões e promoções na UERJ sendo publicadas na mesma secretaria, não é possível que 140 pessoas quebrem o estado do Rio de Janeiro, são 140 servidores, por volta de 140 servidores, não é possível que isso que vai quebrar o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, parece que é um projeto ou a gente precisa entender o que o governo atual quer para a Fundação CCR. Eu jogo essa pergunta aí no ar, porque a gente passa por um momento aí nos últimos dois anos, a gente teve seis gestões da Fundação CCR, um atropelo gigantesco do que a Fundação CCR faz, projetos reiniciados, toda uma discussão do que a gente tem que fazer a cada vez que se troca a presidência da Fundação CCR. Nós ontem tivemos um diálogo franco, receptivo, com o novo presidente, agradeço publicamente por isso, eles comprometeu em dialogar conosco, em avançar em determinadas pautas, sendo justo, mas há uma questão que vai além dele, há uma questão de entender qual é o projeto do governo atual para a Fundação CCR. Não ficou claro, desculpe a franqueza, mas do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, não ficou claro na fala do subsecretário qual é a visão que o governo do estado tem para a Fundação CCR. Nos últimos seis meses, foi um pedido, aliás, o que motivou a gente chegar a pedir também, lembrar, porque eles sempre fazem, na realidade, não depende do nosso pedido, essa audiência pública, a gente teve um perfil de presidência anterior muito grave, muito complexo na Fundação CCR, a nomeação de pessoas que não têm perfil para determinados cargos, por exemplo, falo aqui de cabeça, a diretoria de extensão e a diretoria acadêmica, cujo regimento interno demanda que sejam nomeadas pessoas docentes das universidades para esses cargos, isso tem gerado uma série de problemas, uma série de consequências, cito a carta aberta dos coordenadores de curso, que foi amplamente divulgada em todas as redes, dos coordenadores de curso do consórcio CEDERJ, sendo mais específico, os coordenadores dos cursos da graduação do consórcio CEDERJ ligados à universidade, reclamando de uma série de processos, de procedimentos que foram interrompidos e foram atropelados na gestão anterior. Então, é importante que o novo presidente Rogério interrompa esse ciclo com a nomeação de pessoas de fato qualificadas para determinados cargos. Só como exemplo, Valdeck, Flávio, deputado Rubens, bom tempo, nós tivemos a interrupção por certo momento do fornecimento de bolsas para determinadas disciplinas por um filigrama jurídico da assessoria jurídica da Fundação CEDERJ de interpretação de qual seria o tempo, o espaço-tempo de uma palavra projeto. Na nossa lei de bolsas é a palavra que a bolsa dura enquanto durar o projeto. E aí sempre se entendeu o projeto como a duração do pré-vestibular social, a duração do CEDERJ, a duração da graduação do consórcio CEDERJ e resolveram entender de outra forma e se interrompeu, gerou todo um estresse que as universidades podem falar melhor que eu de forma totalmente desnecessária. E só encerrando sobre o quadro caótico da gestão anterior, culminou na expulsão. Essa é a palavra adequada dos servidores do Conselho Superior da Fundação CCR desrespeitando a lei. Eu enfatizo o que o Valdeque e o Flávio falaram sobre a discussão do PL 3.501 é urgente, não é mais um tema que a gente possa aguardar. Para além dessas questões institucionais, a gente tem uma defasagem, a gente não tem auxílio de transporte na instituição. Esse tema já foi enviado para o Conselho de Recuperação Fiscal. O Conselho disse que não tem como fazer por causa do regime de recuperação fiscal, só que, repito, há como fazer se houver vontade política de apresentar compensação. Há necessidade de um novo plano de cargos e salários. Há orçamento previsto para o concurso público, foi até emenda apresentada pelo deputado Valdeque Carneiro. Esse estudo precisa ser feito, precisa ser realizado para que se realize um concurso de reposição dos quadros. Como eu disse, há uma perda de 40%. Nós temos um déficit de planejamento estratégico na instituição, não se debate, a instituição não sabe onde está, para onde vai no médio prazo, para onde vai no longo prazo. É um grande problema que nós enfrentamos. Então, o governo precisa se comprometer a analisar a viabilidade disso tudo que eu disse, a dialogar conosco, repito, a necessidade da progressão e da promoção. 140 pessoas não vão quebrar o estado do Rio de Janeiro, o PL 3.501 precisa avançar para termos critérios claros, tempo de mandato para indicação à presidência, e é necessário se valorizar os servidores e os profissionais que fazem essa instituição ser o que é. 200 mil pessoas atendidas no estado, o tempo todo sendo motivo de propaganda nas redes sociais do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, isso precisa se refletir também na valorização dos profissionais que fazem parte dessa instituição. Obrigado. Obrigado, Vitório Lobianco. Também saúdo a vitória conquistada pelo Cinde Cessierge na Justiça. Cumprimento a luta e a determinação do sindicato, do jovem sindicato, mas muito atuante e muito presente na defesa da Fundação Cessierge. Bom, eu passo a palavra, quero registrar a presença do deputado Dionísio Lins, agradeço demais a presença do nosso filho do deputado Dionísio Lins, e também registro aqui a presença da Maria Inês, da assessoria do deputado Noel de Carvalho, agradeço muito a presença tanto do Dionísio quanto da assessoria do deputado Noel de Carvalho. Deputado Dionísio Lins, gostaria de fazer uma saudação nesse momento, deputado Dionísio Lins? Uma breve saudação, claro. presidente, com muita honra, quero parabenizar toda a comissão, parabenizar a vossa excelência, o nobre e querido deputado Valdeque Carneiro, e, aliás, vossa excelência tem algo em comum, esse baixa renda progressista é lulalá, e vossa excelência eu não sei se é lulalá. Está sorrindo, não sorria, porque vossa excelência como presidente da comissão não pode se declarar. Eu posso. De modo que eu quero parabenizá-lo pelo belo trabalho, parabenizar o Flávio Serafini, que tem muito apreço pelo querido Freixo, que está aí numa luta danada. Eu quero dizer, presidente, que cada vez mais eu me orgulho do Legislativo. O Legislativo tem parlamentares hoje atuantes, defensores, verdadeiros da causa republicana. Nós temos dado uma aula de gestão com o presidente André Siriano. Todas as comissões têm sido comissões belíssimas de parlamentares atuantes, independentemente de qualquer que seja o seu partido ou a sua ideologia. De modo que eu vejo hoje um parlamento diferente. Eu vejo hoje um parlamento forte, um parlamento que tem um entendimento de todos os segmentos. E, graças a Deus, com um presidente gestor que é um democrata de alto nível, que ouve todos os parlamentares. Acho e devo deixar registrado nesta comissão e nesta Casa de Leis que o governador do Estado, o cantor governador Cláudio Castro, está de parabéns enquanto ouvir o nosso presidente André Siriano. Que o presidente tem visão de futuro, um trabalho honrado e valoriza o parlamento junto à população que, efetivamente, quem é o nosso patrão? É o povo. Porque o povo nos dá uma procuração branco e renova de quatro em quatro anos. Aqueles que trabalham dignamente e que honram o seu voto, estão sempre de volta. E na área de educação não poderíamos deixar de registrar, e sempre na área de ciência e tecnologia, em todo segmento, a efetiva participação dos senhores e nove parlamentares, que é o presidente Valdeque Carneiro, que é o Flávio Serafini, que é todos os componentes e todos os representantes do Executivo. Eu quero agradecer muito e agradecer a Deus por estar ao lado de vocês, que para mim é um aprendizado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, deputado Dionísio Lins. Prazer em contar com sua participação na nossa audiência pública. Eu passo a palavra agora na sequência de alternâncias que nós combinamos e por ordem de chegada à professora Alexandra Anastácio, pró-reitora de graduação, representando aqui a Universidade Federal Fluminense, o reitor Antônio Cláudio Nóbrega. Professora Alexandra, é um prazer tê-la conosco que a senhora tem a palavra. Obrigada, Valdeque. Obrigada pelo convite. Eu saúdo todos e todas presentes nessa audiência. Eu acredito que hoje é um momento extremamente importante. Deixa eu tirar um pouquinho dessa luz aqui. Um momento extremamente importante. Eu agradeço o convite, tá, Valdeque? porque eu acho que no momento tão difícil, né, que todas as instituições de educação estão sofrendo, eu acho que a gente tem que cada vez mais parabenizar oportunidades democráticas da gente dialogar e construir o melhor para a educação, não só do Estado, mas do país também. Pelo lado da Universidade Federal Fluminense e de, acredito, que muitas das outras universidades, nós temos dentro das nossas universidades essa cultura, né, colegiada, democrática, com a eleição dos nossos representantes, né, com as discussões de forma a tomar decisões que sejam frutos de uma construção de fato coletiva, né, do nosso lado a gente entende que, obviamente, isso é um processo, não é um processo simples, é um processo que é complexo, que é fruto, é, acho que tem alguma ali, por favor, professora Maria Tereza, obrigado, obrigado, que é fruto de um amadurecimento institucional, né, eu acho que a oportunidade de dialogar com diferentes pessoas, diferentes segmentos, a Universidade Federal Fluminense, ela tem essa experiência, nunca é fácil, né, nunca é fácil, mas eu acredito que as nossas decisões, elas acabam sendo muito mais positivas quando a gente tem a oportunidade de ter a participação dos diferentes segmentos nos processos decisórios da nossa Universidade, né, eu acho que a gente não tem como retroceder, eu acho que é isso que a educação precisa e que a educação, ela merece que a gente possa ter a construção com a participação de todos e todas que de fato fazem parte do processo de construção e consolidação da educação nas diferentes instituições, eu acho que é um pouco desse espírito, desse pensamento que a gente tem que buscar soluções e construção de consensos, tá bom? Professor Alexandra Anastácio, pro-reitor de graduação da UF, lembrando que a UF tem, como sabemos, uma participação desde o início do processo de fundação do consórcio SEDERJ. Bom, eu agradeço muito e passo a palavra, de acordo com o que a gente combinou, para o Bruno Messias do Concentre AD, que é o Conselho Central de Estudantes do SEDERJ. Bruno Messias tem a palavra obrigada por sua presença mais uma vez. Obrigado, bom dia a todos e todas, saudar os novos deputados, as representações das universidades, a pro-reitora Alexandre, da minha querida Universidade de Pernambuense, que eu faço parte, também ao sindicato, à dopeagem e à Fundação CCR, na pessoa do professor Rogério Pires. Bem, a nossa participação dentro do consórcio é institucionalizado como Concentre AD, que é o Conselho Central de Estudantes, ela já vai estar fazendo agora 12 anos, desde 2009, efetivamente, tenha a sua atuação, embora ele já tenha começado os seus trabalhos, reunir os alunos para conseguir ter essa representação desde o final de 2007. A Fundação CCRJ é muito complexa, a gente não pode sempre nem falar só do SEDERJ, só do PVS, só do SEJA, é uma fundação que tem uma importância muito grande para o Estado do Rio de Janeiro. E o Concentre, nesse tempo de pandemia, principalmente, a gente foi muito acionado pelos estudantes e tivemos uma participação muito importante nos conselhos, como o Conselho de Estratégia Acadêmica, o qual a gente tem cadeira, que tem bota, onde a gente conseguiu passar a proposta da continuidade do semestre à distância, com as provas à distância, e tentar, nesse meio tempo, fazer esse diálogo da representação dos estudantes, junto à Fundação CCR, junto à LES, agradeço, como sempre, ao deputado Valdeque Carneiro, que vem nos atendendo, sempre que a gente consegue uma agenda para poder tocar as questões, principalmente, do CDERJ, e também o diálogo com o governo do Estado nas secretarias competentes e até mesmo no Congresso Nacional, e, quando possível, a gente vai precisar chegar no MEC também. Bom, a gente tem uma singularidade muito grande do CDERJ, porque o nosso aluno é muito diferenciado, quando você vai pegar as estatísticas do CDERJ, que há uma dificuldade, já conversei isso, inclusive, com o novo presidente, e ele já falou também sobre a necessidade desse investimento com dados no CDERJ, porque, para a gente fazer uma política pública, nós temos que ter dados, não adianta ficar nos achismos e não ter uma base para conseguir construir uma política pública efetiva. A gente tem um aluno que, geralmente, ele tem mais de 30 anos, que ele trabalha, que ele é do interior ou de regiões mais periféricas, e não teve acesso ao ensino superior, na sua juventude. Então, nós trabalhamos num universo totalmente diferente do que, geralmente, é uma universidade presencial, embora a universidade presencial conseguiu, por meio das cotas, do Reúne, diversas outras políticas de assistência estudantil, garantir esse aluno dentro da universidade presencial, coisa que a gente não tem no CDERJ. A gente tem uma discussão muito forte, o deputado Valdeck já está ciente sobre isso, a gente caminhou até para o Ministério Público no período de pandemia, porque não houve bolsas por ensino à distância. É uma dificuldade muito grande que isso aconteça, que você tenha bolsas. Inclusive, a gente encaminhou com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, que hoje é o deputado Pedro Augusto, para fazer uma representação sobre isso lá no Congresso. A gente precisa da bolsa de assistência, o aluno, por ser à distância, ele não deixa de ir para o polo, ele tem que ir ao polo pelo menos uma vez na semana, ele tem que se alimentar, ele tem gás de passagem, você não tem hoje uma política de assistência estudantil que garanta esse aluno indo para o polo e se mantendo na universidade. Na pandemia, isso ficou cada vez mais evidente. A gente costuma dizer que o ensino à distância é a resposta ao ensino remoto que foi imposto nas universidades públicas, principalmente. O ensinador dele tem sua pedagogia própria, ele tem estrutura, ele tem material, e ele funciona. A prova disso é que nós, no C10, continuamos o semestre normalmente, mesmo com todas as dificuldades que estamos hoje em 2021.1, o nosso semestre normal, enquanto outros locais estão ainda com dificuldade de dar prosseguimento. Fora essas questões, a gente tem uma discussão muito grande justamente sobre a representação dos estudantes dentro das questões do C10. Por exemplo, eu fico muito feliz de saber que o sindicato tem garantido por lei uma cadeira no Conselho Superior, mas os estudantes não têm uma cadeira no Conselho Superior. o Conselho e não têm representação num Conselho que fica o mais importante da Fundação CCL. Além disso, como eu já conversei com o Augusto sobre a pele da democratização, nós temos alguns pontos que nós depois vamos colocar em discussão que a gente acha que poderiam ser modificados até mesmo para dar mais importância não só para os alunos, como também para a DOPEAD, como para os nossos mediadores, que são parte importantíssima e essencial nesse processo de aprendizagem e também na construção das políticas da Fundação. Nós acreditamos que a DOPEAD tem que ter uma cadeira no Conselho de Estratégia Acadêmica e também no Conselho Superior, porque quem faz acontecer o C10 de hoje são os mediadores. Então, como que eu vou excluir o mediador dos espaços de decisão de construção coletiva dentro da Fundação? Então, é muito necessário ter essa participação. para além disso, a gente tem a questão da democratização, eu quero lembrar que a questão orçamentária é muito importante e a gente tem que ter uma garantia disso. Uma boa de cooperação técnica diz que qualquer problema que acontece na Fundação, quem tem que garantir, é obrigada a garantir a continuidade e essa programação financeira é a Fundação CCRG. Quando a gente pega, por exemplo, o que foi feito com a FAPERJ por uma emenda constitucional para poder garantir justamente a questão da FAPERJ, os 2%, eu acho que a gente também tem que começar a pensar na questão orçamentária da Fundação, garantir que a Fundação tenha como respirar, tenha como manter seus mediatores, tenha como manter os polos, muitos polos nossos hoje estão em condições precárias, não têm condições. Se hoje a gente tivesse uma possibilidade de retorno e a gente não vê essa viabilidade, pelo menos até o final do ano, a gente não consegue enxergar isso. Sem vacina, nós não vamos concordar que os alunos, os mediadores, os servidores, os terceirizados retornem aos polos, porque muitos polos não têm condição de funcionar, a gente não tem condições nenhuma de poder colocar um aluno numa sala pequena, apertada, alguns já sabem sobre isso, a diretoria de polos tem corrido atrás disso, que chove dentro do polo, que não tem água no polo, tem essa dificuldade, são 35 polos hoje no estado do Rio de Janeiro e muitos deles que têm carências e precisam ser construídas e precisam ser resolvidas. A gente está falando de um consórcio que hoje está atingindo 60 mil matrículas. O último levantamento que a gente teve tinham 53 mil, quase 54 mil matrículas efetivas, 37 mil, 38 mil mais ou menos, e hoje a gente chega no total de quase 60 mil matrículas. então essa evasão é ruim para o estado do Rio de Janeiro, essa evasão é ruim para a Fundação CCR e também é ruim e prejudicial para o estudante que não está tendo muitas vezes o seu direito de estar na universidade e talvez essa a única chance que ele teve até hoje de entrar no ensino superior gratuito, público e de qualidade. Então a gente faz essa defesa, a gente pede mais uma vez, como já conversamos com o deputado Valdeck, peço também ao deputado, concluindo, deputado Flávio Serafini, que a gente tenha essa discussão da assistência estudantil, da manutenção dos estudantes, do CEDES, do ensino à distância, para que a gente consiga cada vez mais avançar e combater a evasão dos problemas de futebol. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, Bruno. E dando sequência aqui agora à nossa audiência, gostaria de chamar, fazer uso da palavra à pró-reitora de graduação do UFRJ, Gisele Viana. Bom dia, Gisele. Bom dia, consegui abrir a câmera. Bom dia a todos, todas as autoridades presentes e demais presentes. É uma grande honra para a Universidade Federal do Rio de Janeiro participar de um evento desta magnitude, desta relevância muito abrangente, que vai abordar temas que nós entendemos que sejam fundamentais para a educação do nosso país. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela valoriza muito sua participação na Fundação CECERJ. Ela entende que essa participação, assim como as outras instituições, seja fundamental para que possamos realmente discutir as questões de maneira mais detalhada sobre essa modalidade tão importante que é a modalidade do ensino à distância. Nós também valorizamos muito o compromisso social da Fundação CECERJ, que perpassa o ensino por vários segmentos, objetivando sempre a excelência na formação dos nossos jovens. E é o compromisso que a Universidade Federal do Rio de Janeiro compartilha, o compromisso social, a formação, a manutenção, atingindo sempre a excelência na formação dos jovens. Eu queria dizer de maneira bastante rápida que nessa gestão, a gestão da professora Denise Pires Carvalho, a qual estou aqui representando-a com muito orgulho, muita honra, nós institucionalizamos o núcleo de ensino à distância na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa institucionalização é muito importante porque hoje o núcleo de ensino à distância está ligado diretamente à pró-reitoria de graduação e já foi citado aqui o nosso coordenador presente, professor Bruno de Souza de Paula, está muito atuante, sempre muito presente, desde que nós assumimos em julho de 2019 em relação às questões do ensino à distância. Então, ao FRJ, eu posso dizer aqui publicamente que nós estamos bastante engajados e aptos a assumir compromissos que possam melhorar cada vez mais essa modalidade de ensino que agora, principalmente com a pandemia, nós pudemos observar quão importante o ensino à distância vem se destacando no cenário nacional. Então, eu mais uma vez agradeço o convite por estar participando de um evento como esse e tenho certeza que será muito proveitoso e talvez o primeiro de muitos outros que realmente necessitem acontecer para que a gente possa alinhavar cada vez mais essa modalidade tão importante para o Brasil. Muito obrigada pela presença e principalmente pelo convite. Obrigada. 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 Obrigado, professora Gisele. Chamo para fazer uso da palavra agora representando a DOPEAD o Alexandre Freitas. Bem-vindo, Alexandre. Bom dia. Bom dia, deputado Flávio Serafili. Bom dia a todas e todos. Cumprimento cordialmente todas as representações do Legislativo e do... Estão me ouvindo? Minha voz está saindo? Sim? Ah, tá. Então, retomando o cumprimento, cumprimento todas as representações aqui presentes do Legislativo, do Executivo, da Fundação CCE, das representações sindicais e estudantis e das universidades consorciadas e a todos os professores e alunos do Ensino Superior Público na modalidade de educação à distância que estão assistindo essa audiência pública. Apesar de eu não citar o nome de todos, citam-se todas e todos cumprimentados. Eu quero, em nome da DOPEAD, Associação dos Docentes e Profissionais de Educação à Distância do Rio de Janeiro, Sessão Sindical do Andes, Sindicato Nacional. Eu não poderia deixar de iniciar essa fala manifestando o meu sentimento às mais 436 mil famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19, outras famílias que estão aí angustiadas com familiares internados em CPIs, com alguns colegas nossos, também da Educação à Distância, faleceram por conta da Covid, então a gente não poderia deixar de fazer esse devido registro. Queria nessa oportunidade destacar a importância do projeto de lei que foi aprovado, 3.329, 2020, que foi publicado no Diário Oficial de 19 de novembro do ano passado, que modifica a lei de bolsas da Fundação CCE, de autoria do gabinete do deputado Flávio Serafini, e que a DOPEAD também participou dessa construção de forma democrática, que atualiza os valores das bolsas que nunca tiveram reajuste, já foi pontuado isso bastante aqui em falas que me antecederam, e busca assegurar um mínimo de direitos e garantias para a nossa categoria, que trabalha nessa modalidade de educação à distância de uma forma precária, com bolsas subvalorizadas, sem nenhuma garantia trabalhista, como se fosse uma uberização da educação, e vale ressaltar que diversos desses companheiros e companheiras que atuam nas tutorias do ensino superior do consórcio CEDERG só têm a bolsa CEDERG como meio de subsistência e precisam, nesse sentido, ter sua dignidade assegurada, sobretudo, nesses tempos tão difíceis. Esses profissionais da ponta precisam ser visibilizados e valorizados. Nós sabemos que a fundação, o consórcio CEDERG, tem diversos atores, mas esses atores que estão na ponta, tem um microfone aberto aí? Eu acho que é do Lincoln. Lincoln? Professor Lincoln Tavares, por favor, seu microfone, obrigado. Ok. Então, esses profissionais que atuam na ponta nas tutorias precisam ser mais visibilizados e valorizados. Nesse sentido, eu peço atenção dos ilustres deputados desta comissão para que seja tramitado esse projeto de lei 3.329 de 2020 tão necessário e tão importante para essa categoria profissional que é tão desvalorizada e invisibilizada muitas vezes para que ela possa realizar o trabalho na ponta com dignidade e com mais tranquilidade. Estamos falando de mais de 2.500 profissionais, docentes que atuam nas tutorias presencial e à distância do consórcio CEDERG, fora os demais profissionais que atuam também no consórcio, seja nos polos, seja nas universidades, os tutores coordenadores, coordenadores de tutoria e demais profissionais que atuam nos polos também de apoio regional. São mais de 2.500 professores que atuam nas tutorias que representam mais de 2.500 famílias. Então, esses profissionais precisam ter também uma atenção. E por falar nesses profissionais, eu queria aproveitar para ressaltar que compomos um corpo altamente qualificado como profissionais pós-graduados, comestrais, doutorado e que mesmo com toda a precarização do trabalho prossegue se qualificando para exercer seu trabalho na educação à distância pública com excelência, entendendo a responsabilidade social da função que desempenham seja nos polos ou nas universidades consorciadas. E aí eu aproveito também essa oportunidade para registrar uma manifestação de repúdio da DOPEAD contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu poder declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.030 de 2018 que veda o uso do termo tutor e demanda... Só um minutinho, filhinha. Desculpa, gente. Já já o vejo, filha. Que veda o uso do termo tutor e a equiparação dos valores que a gente recebe pelo nosso trabalho com o magistério estadual, uma decisão que, a nosso ver, nos desconsidere enquanto profissionais de educação. E ainda assim não foi uma decisão unânime, foi apertada. Enfim, alguns ministros ainda nos consideram como professores. Inclusive, até saudar a iniciativa do gabinete do deputado Flávio Serafini de nos colocar, os tutores, como também profissionais que devem estar nesse rol de profissionais a serem vacinados como profissionais de educação. Saudar essa iniciativa. Não poderia deixar de fazer esse registro. Então, desde 2015, a DOPEAD segue nessa luta pela valorização dos profissionais da educação que atuam no consórcio CDERG contra a precarização do trabalho docente. Já foi falado aqui, em termos de precarização, a questão salientada pelo Vitório sobre a questão do corte das bolsas, diminuição da carga horária de trabalho, que traz um impacto, sim, na qualidade do ensino que é realizado no consórcio. isso precisa ser revisto. E também, salientada pela representação do Concentre, a questão da infraestrutura dos polos que é tão necessário, porque muitos desses alunos não têm equipamento em casa, então dependem diretamente dos polos para realizar suas atividades. Por conta da pandemia, necessariamente, esses polos se encontram fechados. Isso também, no início da pandemia, gerou uma certa evasão, porque eles ficaram totalmente desalentados, desassistidos, porque nós procuramos a fundação, à época, em março, para falar sobre isso, a fundação disse que a responsabilidade é da universidade, procuramos a universidade, a universidade disse que a responsabilidade é da fundação, os alunos da educação não estão contemplados no Programa de Assistência Estudantil, no Programa Nacional de Assistência Estudantil, então eles ficaram meio que no limbo, muitos ficaram pelo meio do caminho e ninguém pode ficar para trás. Então eu queria concluir essa minha intervenção, agradecer essa oportunidade, nós podemos dar voz, nos dar voz, manifestar a solidariedade da DOPEAD às lutas dos estudantes que estão nos DCEs, que concentram também, mas os DCEs das universidades também estão atuando junto aos alunos de educação à distância e demais representações, a representação do CIN de CCS, na pessoa do Vitória e demais servidores que são fundamentais para o consórcio acontecer e que estão vendo, assim como nós, essa luta relacionada à questão dessas mudanças constantes na direção da fundação que trazem um impacto, sim, pessoas que são colocadas na gestão, que não têm ligação, não têm vivência com a educação à distância, então isso traz um impacto também na nossa atuação, traz um impacto na ponta, traz impacto também nas ações, nas diferentes ações que a Fundação CCERJ, para além do consórcio CEDERJ, a divulgação científica, a extensão, a rede SEJA, também acabam sendo impactadas com essas muitas mudanças. a gente se solidariza com essa luta também do CEDERJ, e a gente aproveita esse espaço para fazer esse apelo para que seja colocada em tramitação o quanto antes esse projeto de lei 3.329, 2020, que faz essa modificação na lei de bolso para trazer um pouco mais de dignidade, condições também, um pouco mínimo de direitos para esses profissionais que estão na ponta que são tão importantes para a realização das atividades desse consórcio CEDERJ da Fundação CCERJ. Viva a educação, contra a precarização do trabalho docente, vacina para todo mundo e saudações a todos. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre Freitas, representado do Adopiade aqui. Eu estou, não está. Eu não fico com o problema. A nossa audiência. Eu quero anunciar a presença entre nós também do professor Raul Palácio, que é o reitor da UENF, e do professor Lincoln Tavares, pró-reitor também da UERJ, representando aqui o reitor Ricardo Lodi. Então, o professor Raul Palácio me pediu que pudesse fazer uso da palavra de imediato. Eu troquei com a professora Vânia, quem eu agradeço, da UESO. Então, o professor Raul Palácio, que tem compromisso em seguida, eu passo a palavra ao reitor da UENF, então, para a sua manifestação. Estado Valdeck, só antes do professor Raul fazer uso da palavra, eu acho que a Giovana está com o microfone aberto, se ela puder fechar. Obrigado, Giovana. Obrigado, Flávio. Professor Raul Palácio, agradeço a sua presença, a sua magnificência tem a palavra. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer à Comissão de Educação e à Comissão de Cientenologia da Lege a realização dessa audiência pública, que é extremamente importante. Agradecer à Lege, de forma geral, pela audiência pública. Agradecer a presença, de ligar aqui como representante da SETE, do novo presidente do sistema CECIERJ, desejar me colocar à disposição para poder estabelecer um diálogo, conversar, enfim, e espero que o Conselho Superior seja chamado o quanto antes para a apresentação do projeto que realmente vai ser colocado durante esse período e que o presidente, quais são as ideias que ele tem para o funcionamento do CECIERJ durante todo esse período. Agradecer a presença de todos, os representantes das universidades, em especial o professor Limpo, a professora Alessandra, que são os que eu tenho um relacionamento um pouco maior. Bom, eu só tenho aqui rapidamente a colocar poucas palavras. Primeiro, a importância do CECIERJ não adianta, não vale a pena aqui ressaltar, porque todos os que estamos aqui dentro já sabemos a importância dele. É um sistema que traz ou permite a democratização do ensino, levando as universidades a todos os lugares do Rio de Janeiro onde a gente não pode estar fisicamente presente. É um consórcio de universidades públicas onde para todos nós a participação desse consórcio é muito importante e ela representa um avanço significativo na educação dentro do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, eu gostaria de colocar que é um sistema sólido, mas é um sistema frágil. E é um sistema frágil que precisa diminuir essa fragilidade e no conselho, nos últimos conselhos já tínhamos discutido em relação a isso e daí a importância da PL que coloca ou que permite a realização de eleições através do Conselho Superior do CCIEG para a eleição do novo presidente. Eu gostaria de colocar esse ponto como extremamente importante e acredito que a eleição dos reitores dentro das universidades, além de democratizar o processo, tem permitido uma autonomia das próprias universidades em relação à decisão e permite um planejamento da instituição para o futuro e o exemplo desse resultado, o exemplo está no resultado que as universidades, tanto federais como estaduais, apresentam um sólido processo na consolidação do ensino público gratuito de qualidade socialmente referenciada. Então, entendemos e aqui falo em função do último acordo que fizemos no Conselho, entendemos de extremamente importância a consolidação dessa PL para que a gente possa ter a eleição do presidente, independentemente não tirando a possibilidade de pessoas participarem dessa eleição e o trabalho que está sendo realizado agora. Entendemos como importante na hora da gente poder realmente institucionalizar o sistema CCS, que se permita que a eleição seja do funcionário das universidades nas condições em que ela está sendo colocada na PL. Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção em relação a esse ponto. É importante avançarmos, é importante colocar aqui que no último acordo que tínhamos, se eu mais não me lembro, existia a possibilidade da realização dessa eleição ou compromisso para a realização dessa eleição no mês de agosto desse ano, para a toma de posse desse presidente em janeiro de 2022, se mal não me lembro, era isso que tínhamos combinado e era isso que estávamos trabalhando lá na lei e tínhamos trabalhado também com o governo, ou seja, já que o governo precisa apoiar esse processo para que ele aconteça. Fora disso, eu gostaria de chamar a atenção em relação a dois problemas. O primeiro problema, ou na realidade são três problemas. O primeiro problema em relação à infraestrutura, sendo que hoje temos uma quantidade de recursos dentro do sistema CSF aportado pela Universidade Aberta do Brasil através do MEC, uma quantidade de recursos significativa que pode permitir se tiver uma agilidade na hora de realizar um recurso, pode permitir a melhoria da infraestrutura que temos nos povos, especificamente gostaria de chamar a atenção aqui para os laboratórios Nova Fiburgo, por exemplo, ou laboratórios de alguns outros polos, tanto de física, quanto de química, quanto de biologia. Então, é importante a utilização desse recurso, bem como a utilização desse recurso para a gente poder ter a literatura necessária, ou de repente o polo trabalhar, o CSF trabalhar para a criação de uma biblioteca virtual que permita que todos os estudantes possam acessar a informação necessária para poder desenvolver os seus estudos. Tenho trabalhado muito, discutido muito, ou conversado com o Edgar em relação a esse ponto, onde a gente possa ter uma biblioteca virtual utilizando a estrutura do CSF, onde todas as universidades poderiam colocar a informação em relação aos seus cursos e a gente poderia ter uma grande biblioteca virtual do Estado do Rio de Janeiro. É fundamental para o sistema CSF e é fundamental para todo esse ensino não presencial que está acontecendo nesse momento e que vai acontecer no futuro. O segundo ponto que eu gostaria de colocar em relação às bolsas, nós temos um número de bolsas importante, onde pelo último levantamento que eu consegui fazer e consegui trabalhar, nós temos uma, digamos assim, uma quantidade de recursos que a Universidade do Brasil já tinha colocado e que realmente os diferentes governos do Estado do Rio de Janeiro não fizeram a contrapartida correta, isso aqui é uma percepção, não é uma consolidação, mas é um ponto que a gente poderia trabalhar em relação à importância que nesse momento, uma vez que a quantidade de recursos da Universidade do Brasil já foi colocada para poder otorgar as bolsas em anos anteriores, compensar essa falta do governo em anos anteriores com uma presença maior em relação ao número de bolsas nesse ano, nesse sentido trabalhamos com a direção anterior, discutimos sobre esse ponto, sobre esse ponto nos colocamos em total disposição para isso e infelizmente não conseguimos avançar tudo o que queríamos. Dentro desse ponto também, outro ponto importante é transparência, é importante trabalhar na transparência e no diálogo, transparência e diálogo que infelizmente nos últimos tempos tem faltado é muito. A situação que estamos vivendo hoje do Covid aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, exige ainda mais o diálogo, a compreensão, o debate, porque é a única forma que vamos conseguir desenvolver o que temos hoje. Então gostaria de pedir um caminho através do diálogo, um caminho através do debate, da conversa com os diferentes representantes das instituições e eles à sua vez com os diferentes representantes das universidades, os nossos coordenadores, coordenadoras UAB, professores, enfim, que o CS consiga realizar esse diálogo que ajuda muito ao desenvolvimento do próprio projeto do CS porque sem professores a gente não tem educação e não vai ter o desenvolvimento do CS O terceiro ponto Um minuto, isso, mas é rápido, já tinha conversado com o Vitório em relação a isso, é o atendimento às necessidades do funcionário do sistema CS Então gostaria de solidarizar com tudo que foi colocado, assinar embaixo o que o Vitório colocou em relação a todos esses processos e para finalizar gostaria de colocar assim muito simples, o CS é um sistema importante, é um sistema sólido, mas é um sistema frágil e com a PL que foi colocada para a eleição do presidente eu acho que institucionaliza o sistema de vez e permite que o sistema tenha a possibilidade de poder crescer e poder se desenvolver como o estado do Rio de Janeiro precisa Então, bom dia para todos e todas aqui presentes eu tenho que enfim, infelizmente vou ter que sair eu tenho uma disciplina agora online para poder oferecer para nós estudar e por isso não vou poder ficar muito mais tempo mas assim até o meio dia eu vou estar presente Obrigado Valente e Valdeque obrigado Flávio obrigado a todos Obrigado professor Raul Palácio reitor da UEMF por suas observações por sua participação enfim eu quero antes passar a palavra à oradora seguinte registrar a presença da professora Maria Tereza Vance representando o gabinete do deputado Eleomar Coelho sempre presente nas nossas audiências Maria Tereza Vance está também ao mesmo tempo participando de um ato importantíssimo que é simultâneo à nossa audiência promovido pela Universidade Federal da Bahia que é o ato Educação contra a Barbárie então agradeço e registro a presença do gabinete do deputado Eleomar Coelho através da professora Maria Tereza Vance tem a palavra agora e agradeço a compreensão de todos por essa pequena inversão a professora Vânia Lúcia de Paula chefe de gabinete da Reitoria da UESO para sua manifestação a professora Vânia Lúcia foi para a reitora de graduação muito tempo da UESO também agradeço a sua presença e passo a palavra para a professora Vânia Lúcia de Paula lembrando que a audiência pública das nossas comissões sobre a UESO já está programada para a próxima terça-feira dia 25 de maio às 10 horas a senhora Vânia Lúcia tem a palavra muito obrigada obrigada Valbeck obrigada a todas e todos obrigada pelo convite pela oportunidade de estar aqui olha a gente na UESO valoriza muito a fundação CCERG nós agradecemos muito inclusive nós temos uma estrutura pequena e apesar de pequena tem algumas lacunas que são muito profundas e o CCERG nos abrigou o CBERG nos abrigou já esteve nos apoiando nós não estamos ainda com um curso a plena vapor por questões enfim dessa crise do Estado mas a gente valoriza muito e o CBERG como já foi falado aqui por alguns dos que já tiveram fala e todos vocês sabem tem uma importância enorme para o ensino superior no Estado do Rio de Janeiro por causa do seu papel social a democratização que sempre esteve presente nas justificativas já estava presente nas justificativas de sua criação e tem estado presente em vários momentos em conselhos até outro dia então eu entendo vocês estão me ouvindo que eu recebi uma mensagem aqui de internet instável pois é teve uma pequena interrupção assim mas agora voltou pode continuar ah tá bom eu vi uma mensagem assim internet instável eu estou com um problema sério com a minha internet aqui né enfim mas essa justificativa do papel do imenso papel social em função dessa estratégia que resultou na democratização do ensino superior já foi colocado por vários está sempre sendo mencionada em alguns conselhos como parte de justificativas até mesmo de algum curso porque é muito importante isso ela precisa ser reiterada a cada momento o consórcio CDERG ele é balizado nesse pressuposto fantástico da reunião de diferentes partes de diferentes universidades públicas de excelência beneficiando cada um mas também beneficiando obviamente a população de todo o estado né agora é interessante só um minuto é importante colocar que esse consórcio ele não forma não existe apenas uma soma né nós observamos um fenômeno sinergístico ou seja existe algo maior interessante a partir desse consórcio então a gente não pode parar não é porque se existe algo maior e como resultando algo que nós observamos especialmente nesse tempo de pandemia que todos nós estamos praticando o ensino remoto mesmo que quem não tinha o ensino à distância está praticando pelo menos ou também o ensino remoto então nós vemos que o que aquele trabalho é o que é praticado em todas as instituições de ensino superior não existe razão portanto já que existe é o resultado é o resultado de um fenômeno sinergístico ou seja alguma coisa que pode ser maior não existe portanto justificativa para algo que acaxape que que sufoque não é a gestão democrática ela faz parte da organização e dos procedimentos de toda a instituição de ensino superior não é então ela precisa estar ela precisa fazer parte sim precisa as orientações da lei de diretrizes e bases precisam ser observadas sim também é para o CDERG né as progressões as valorizações progressões as bolsas como desempenhar esse trabalho que todos estão dizendo social fantástico democratização sem o básico não dá não é então bom eu quero dizer assim a gente está no caminho né estamos no caminho porque existem os conselhos então é a base da gestão democrática mas tem falta ainda uma organização visão da ampliação de parabéns porque é com os projetos né de lei para enfim para que os servidores tenham o as progressões né o que eles merecem enfim né mas é importante colocar que isso é a valorização ela é fundamental também para os estudantes então quando nós falamos sobre isso a gente não está falando apenas dois servidores que são muito importantes é óbvio né mas a gente está falando da qualidade do serviço a qualidade do produto a qualidade do ensino né nós estamos falando de dedicação essa dedicação é imensa e eu posso dizer isso né já fui já fomos né na UESO eu enquanto pró-reitora né fomos beneficiados por esse trabalho sensacional dos técnicos da fundação mas existem limites né então bom é isso tá eu quero dizer eu termino desejando que todos continuem se cuidando né ou que se cuidem dentro do possível e que fiquem bem né a gente nunca pode esquecer estamos na pandemia obrigado obrigado Vânia será que me ouviram ouvimos 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 você está me ouvindo estou ouvindo bom obrigado Vânia passo a palavra agora representando os profissionais da educação da Seduc que fazem parte da base do CEP que trabalham na rede seja o professor Luiz Carlos Abreu e a professora Lucília obrigado aqui pela presença bom dia bom dia bom dia bom dia a todos primeiro quero agradecer que essa participação vou dividir com o Alicino então pediu o favor quando desse dois minutos me avisasse para não estender muito para não atrapalhar a audiência então primeiro parabenizar essa ação das duas comissões é importantíssimo que a gente tenha isso e passo logo para a gente fazer uma análise em relação a questão da crise que nós estamos passando e essa crise ela praticamente ataca vai de encontro a educação a educação é a que mais está sofrendo nós temos um caso muito ativo que é a morte dos colegas a gente tem cada dia a gente tem nós do sindicato recebido notícias de colegas que venham a falecer que trabalham em várias redes quero também justificar a ausência dos companheiros da direção coletiva do sindicato eu não sou da direção sou apenas da base e fui dada essa representação porque os colegas hoje estão em trabalhos remotos então a direção colegiada não pôde estar participando e deu essa representação hoje e da plenária também para fazer o conjunto dos colegas da rede CED lembrando que hoje a rede CED conforme na última plenária que teve da própria CCS colocou que nós o ano passado atendia 45 mil alunos e esse ano nós atendemos 30 mil alunos toda a rede CED vou falar especificamente da rede CED não vou falar dos outros CCS porque os colegas já foram contemplados pela fala dos colegas do CCS então a rede CED hoje é que atende o segmento do fundamental e do médio nós temos um grande atendimento ela é na realidade polarizada em todo o estado do Rio de Janeiro houve fechamento já na gestão passada de alguns polos de alguns seja que isso para a gente é muito ruim este ano a gente não na atual presidência não eu já quero até parabenizar a atual presidência que está chegando com diálogo com a forma é bom que seja uma pessoa que seja da área da educação é bom que a gestão da educação esteja na mão de um profissional de educação senão a coisa se perde não tem como dialogar então o que acontece a gente tem hoje algumas alguns seja que foi reduzido o horário que foi fechado como o caso da ilha do governador que atendia toda a parte da manhã e agora só atende segunda e quarta pela manhã isso é complicado porque o aluno que nos procura o aluno que vem para a rede seja é o aluno que parou muito tempo de estudar é o aluno na realidade que tem uma certa dificuldade para dar continuidade aos seus estudos que são geralmente a maior parte dos alunos trabalhadores e quando eu fecho um turno eu digo para esse aluno não vou te atender mais você dá o seu jeito então isso é muito ruim uma outra coisa que a gente quer conversar dialogar com muita fraternidade com a atual presidência e com a organização do próprio seja é a questão do centro escolar nós estamos numa crise muito grande uma crise de saúde uma crise até mesmo que afeta vários setores da sociedade a educação está sendo afetada diretamente com isso então o quadro que o CCS nos passou semana passada foi essa nós temos 45 mil em 2020 temos 30 mil esse ano ora isso significa que é os alunos que saíram por N motivos então não dá agora para a gente fazer um censo friamente para ver quantos alunos eu tenho isso vai impactar em redução em redução de seja fechamento de turmas e o abandono desses alunos então a gente tem que pensar uma política lembro que o presidente falou na audiência passada que a intenção o projeto é ampliar a rede seja ampliar em alguns municípios que é muito bom professor Rogério é muito bom essa ampliação essa sua visão de ampliação isso é fundamental não podemos pensar em redução como está ocorrendo como ocorreu não foi na sua gestão isso está há pouco tempo já tinha um projeto da gestão passada da presidência passada e a gente nós tivemos o que? vários turnos fechados mesmo dentro da pandemia então isso é um complicador então nós estamos precisando fazer esse bate-papo a gente pensar sobre isso não fechamento de turno ampliação da rede seja e a estruturação dos colegas a gente tem uma situação muito difícil vamos lembrar todos os professores que atendem na rede seja são professores da seduc nós somos da seduc tanto que o nosso sindicato que nos representa é o CEP Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro porque nós somos seduc nós estamos fazendo um trabalho dentro do CES da rede seja o CCS de uma fundação mas nós somos funcionários todos efetivos todos compulsados da seduc então acho que isso é fundamental de falar vou aqui acho que o meu tempo está estourando passar para Lucília porque ela fazia alguns acrescentes para mim não tomar muito tempo então se a Lucília não sei se a Lucília está presente eu não estou visualizando ela estou aqui Luiz então estou passando para você Lucília obrigado pela atenção então saudar todos pela oportunidade da rede seja poder estar se manifestando aqui nessa audiência a gente sabe que a educação pública vem passando por graves ataques e nós da rede seja atuamos diretamente com a educação de jovens e adultos então quando se ataca a educação como um todo a educação de jovens e adultos é a primeira a ser atingida por serem pessoas que já estão no mundo do trabalho que já encontraram seu lugar no mundo a gente encontra muito esse discurso mas a gente precisa considerar que a educação é um direito público subjetivo e que essas pessoas tem que ter acesso à educação então reforçando isso que o Luiz está dizendo à medida em que a gente fecha turno à medida em que a gente fecha dias de atendimento para esses profissionais trabalhadores para essas pessoas trabalhadoras que estão buscando a sua escolarização a gente está negando um direito a gente está indo contra um direito constitucional então a gente precisa considerar isso por isso eu quero apenas reforçar a questão do censo fazer o censo agora no momento em que a gente está em ensino remoto em que esses alunos não têm conexão é muita dificuldade para eles acessarem muitos acessam de celular então a gente fica no bêbado e equilibrista tentando garantir que esses jovens e adultos acessem para fazer suas provas para tirar suas dúvidas e é muito complicado então se esse censo for feito agora ele não vai dar conta da realidade esse era um aspecto que eu queria reforçar é importante também reforçar a importância do trabalho remoto as nossas escolas não tem estrutura a gente não tem condição de colocar em risco trabalhadores da educação colocar em risco jovens e adultos então a gente precisa manter esse trabalho remoto com toda com toda a dificuldade que a gente experimenta com ele mas que para manter a vida e por isso o CEP está em greve né pela manutenção da vida a gente reforça a importância do trabalho remoto agradecer então por a gente poder expor as questões aqui do nosso da nossa rede seja dizer que não somos idiotas que ficamos em casa porque de idiotas a gente não tem nada e vamos a luta e continuar defendendo a educação pública de qualidade aqui do estado do Rio de Janeiro bom dia a todos obrigado Lucília Rodrigo Zambuja representante da defensoria pública do estado do Rio de Janeiro boa tarde a partir desse momento doutor Rodrigo Zambuja Oi Flávio vocês me ouvem estou tentando habilitar a câmera boa tarde a todas e todos é um prazer enorme estar aqui eu hoje compareci mais na qualidade de espectador Flávio Zambuja que eu ouvi aqui as reclamações fiquei muito atento em relação a questão da autonomia da fundação CCR sobre a importância do processo de escolha do seu dirigente garantindo então a autonomia que também tem assento lá na constituição especialmente para as universidades e a gestão democrática para o ensino de uma maneira geral eu fiquei também muito atento a respeito da educação de jovens e adultos que é a parte que me toca na atuação institucional e do trabalho sobretudo porque abrange jovens a partir dos 15 anos de idade e gostaria de saber já fiquei bastante triste com a notícia do abandono que a gente já esperava que viesse a acontecer essa redução das matrículas mas queria saber que estratégias a fundação vem utilizando para reativar esses vínculos escolares dos meninos do EJA e que se perderam e então minha participação hoje é mesmo como espectador anotando aqui as informações repassadas agradeço a palavra e parabenizo também a todos e todas aí pelas manifestações anteriores Obrigado Obrigado Azambuja Chamo para fazer uso da palavra o professor Lincoln Tavares pró-reitor de graduação da UERJ Obrigado pela presença professor Lincoln boa tarde Boa tarde me escutam bem? eu estou aqui com algumas dificuldades técnicas a gente perdeu a rede aqui de manhã e até agora estão consertando então vou tentar abrir a câmera espero que possam ver e ouvir me escutam bem? Alô? Sim professor Lima pode continuar professor Lima Opa obrigado então em primeiro lugar cumprimentar a LERJ por meio desta audiência pública e da comissão que a preside e organiza é muito importante que a gente possa estar entre pares principalmente no campo da ciência e tecnologia defendendo sempre o aprimoramento dos trabalhos das ofertas principalmente das ofertas públicas então na pessoa dos deputados Serafine deputado Valdeck eu cumprimento a todos que estão nesta audiência e todos que nos assistem nessa escala que é uma escala ilimitada assim como também cumprimento aos membros da Secretaria de Ciência e Tecnologia demais membros do Estado a todos os técnicos e todas as equipes da comunidade do CCERG e que tem sido efetivamente parceiros assim como a nova gestão que se aproxima e que com quem já temos mantido assim uma relação estreita no sentido de estabelecer diálogos e tentar reorganizar caminhos eu falar assim depois de uma série de falas tão qualificadas e que contextualizam muito bem a situação das nossas relações com a CCERG e com o consórcio Sederge pode ser repetitivo mas as preocupações que foram levantadas por aqueles que me antecederam são preocupações mais do que coerentes a ideia de poder termos a partir dessa relação com o CCERG uma territorialização da educação que atinja em diferentes escalas diferentes segmentos e níveis de ensino feita a partir de recursos públicos é uma ideia que nos agrada muito todavia há uma necessidade de sempre aprimorarmos essa institucionalidade essas institucionalidades e capilaridade e aqui falo representando o magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que manda um abraço a todos e todas o professor Ricardo Lodi Ribeiro e como pró-reitor de graduação temos algumas iniciativas e parcerias sólidas desde a criação do consórcio Sederge estamos lá desde as origens dessa criação e percebemos como ao longo do tempo essa ferramenta de formação esse campo de formação é importante na qualidade na produção de qualidade efetiva principalmente no campo de formação de professores temos hoje três iniciativas iniciativas na pedagogia na geografia e também em ciências biológicas e nós entendemos que toda essa contribuição que fazemos a partir dos nossos cursos nossos currículos próprios e também em parcerias com outras instituições ela não pode em momento nenhum correr riscos nós estamos falando de educação pública e nós sabemos do desafio que é articular ciência tecnologia educação pública e ofertas permanentes e constantes dessa educação atingindo a todos os desenvolvidos nesse processo e aí é muito importante que nós tenhamos a valorização dos profissionais técnicos do CEDERG do CESERG é muito importante que a gente tenha também a valorização daqueles que são os parceiros constantes e permanentes e também escolhidos por editais públicos que são os mediadores os coordenadores de disciplinas os antigos tutores sejam eles presenciais ou sejam eles os locais ou sejam eles aqueles que trabalham à distância e aí qualquer instabilidade que ocorra nesse sistema tem um impacto escalar vertiginoso um impacto que eu acho que não pode existir porque ameaça na verdade o próprio a própria imagem do Estado junto às comunidades principalmente as comunidades do interior do Estado embora as ofertas de curso se estendam em vários municípios não só municípios do interior mas também na região metropolitana então quando nós estamos falando sobre esse impacto das ações dos diferentes polos das diferentes iniciativas sejam por cursos tritocenso sejam por atividades extensionistas sejam por ações que incorporam inclusive níveis básicos de ensino principalmente de pessoas mais vulnerabilizadas de pessoas que não tem condição muitas vezes de acessar outras modalidades educativas é fundamental que nós não tenhamos descontinuidades isso tem sido uma preocupação nós temos sinalizado isso constantemente aos gestores do consórcio CDS também ao sistema CCS e parece haver uma escuta um pouco mais aproximada desses nossos anseios mas ao mesmo tempo nós entendemos da necessidade do fortalecimento dos conselhos dos colegiados existentes na gestão do CDS com uma efetiva representação dessas instituições de ensino superior porque são elas e das outras instituições educacionais que lá estão representadas porque são elas que dão efetivamente o caldo de conteúdo a qualidade de conteúdo das ações que são desenvolvidas portanto deputados demais representantes aqui do governo da própria gestão do CCS representantes de técnicos estudantes são fundamentais também a participação deles nesse processo nós precisamos o tempo todo aprimorar as ferramentas democráticas o professor Raul que me antecedeu falou em vários elementos que precisam ser tocados e definidos alguns deles inclusive que já foram discutidos anteriormente isso não quer dizer que nós não possamos continuamente aprimorá-los mas há uma necessidade de definição e essas definições elas atingem todos os segmentos todos os níveis todas as esferas e eu diria que todos os territórios onde a gente tem ações do CCERJ e do CDERJ portanto o que nós pedimos é que haja sempre esse acompanhamento mas que haja também por parte das nossas gestões iniciativas que se concretizem e que possam de fato atender esses anseios os anseios dos estudantes por qualidade de formação e não é à toa que muitos dos nossos cursos tem notas elevadas lá no Enad ou seja existe uma qualidade que não é só mensurada por isso mas por uma série de outros aspectos inclusive pelos aspectos da inclusão mas nós não podemos sustentar esse sistema todo sem que recursos sejam constantemente aportados e aí é muito importante deixar claro aqui que os valores que hoje estão sendo pagos para coordenadores de disciplinas docentes vamos trabalhar assim os próprios mediadores também docentes são valores muito aquém da qualidade do trabalho que é desenvolvido por esses profissionais isso coloca em risco no meu entendimento a continuidade da oferta coloca em risco inclusive este investimento muito obrigado era isso que eu gostaria de falar e parabenizo mais uma vez o trabalho dessa comissão obrigado professor Lincoln o microfone está fechado Aldec obrigado Flávio obrigado professor Linha que eu agradeço também pela participação da UERJ através do seu proreitor de graduação eu vamos devolver a palavra ao a fundação CCERJ presidente Rogério Pires eu quero aqui fazer um conjunto de sistematizar alguns pontos que apareceram na audiência mas antes antes me pediu a palavra o professor Sidney Borges da rede seja e eu vou lhe conceder professor três minutos antes do presidente Rogério Pires intervir então Sidney Borges tem três minutos em seguida eu faço uma sistematização e passo a palavra ao presidente Rogério Pires Sidney você tem a palavra por três minutos por favor ok boa tarde a todos os deputados a todos os presentes eu queria esclarecer que o seja em 2020 devido a toda a tecnologia que foi nos últimos dez anos inserida nas escolas do seja conseguiram atender aos alunos de uma forma geral atendendo para tirar dúvidas atendendo para fazer provas e conseguiu manter em 2020 quase desde o início do início da pandemia esse atendimento aos alunos da rede isso também só foi possível porque nos últimos dez anos a gente conseguiu com a equipe da fundação os servidores que são realmente nos últimos dez anos eu venho vendo isso fantásticos e merecem eu estava ouvindo o Vitório falar realmente a valorização que ele mencionou nossos professores se dedicaram muito às pessoas da SEDUC para que isso acontecesse e continuasse em 2021 da mesma forma queria convidar também os representantes do seja o Luiz que é uma pessoa muito querida e os outros representantes os professores da rede seja que quando tiverem alguma dúvida ou alguma coisa eles acreditam que estão acontecendo que conversem com a coordenação venham conversar conosco se precisar de link a gente abre o link para poder fazer tirar essa dúvida que às vezes vem a forma de falar conosco de ouvidoria procure primeiro a gente para a gente poder esclarecer e às vezes resolver alguns professores fazem isso e dão muito certo e acontece se a gente conseguir resolver o problema com relação ao horário ela é definida por uma resolução e tem a ver com a quantidade de alunos na escola eu não tenho em 2020 em 2021 houve a situação de horário eu acredito que seja alguma falta de informação em relação a isso o que existe muitas vezes é que o diretor a carga horária na verdade da escola não foi reduzida do professor o que existe muitas vezes é que o diretor ele quer que o professor atenda em determinados horários de funcionamento da escola por ter mais demanda de alunos então às vezes o professor fala não quero que atenda de manhã nessas duas manhãs eu quero que atenda tarde e noite que é horário isso atenda que eu falo no home office atenda no home office nesse horário porque eu tenho mais demanda para alunos fazendo prova e te caduta com relação mas se tiver ainda problema com horário venha conversar conosco para a gente poder entender exatamente qual o problema em relação ao seis que ele é do governador conforme o Luiz mencionou com relação ao centro escolar o centro escolar não pode deixar de acontecer porque isso é do governo federal isso vem do governo federal o centro é feito no Brasil existem regras para quem são os alunos com relação a estratégia que a gente está fazendo qual a estratégia só para vocês terem noção ontem o whatsapp que eu tenho no telefone que a gente está fazendo buscar ativo ele foi banido ontem porque eu mandei nove mil mensagens para alunos diferentes e eu mandei para fazer a busca para poder falar com a escola avisar esse aluno que está em situação de abandono para falar com a escola e eu fiz uma reunião aproveitei a reunião apresentação do presidente novo e falei para os professores vamos ajudar as direções de escola vamos entrar fazer uma reunião para fazer a busca desses alunos que abandonaram nós temos um cadastro pegamos o cadastro e formamos as escolas para que elas ajudassem nesse movimento não só o professor regente é convidado mas toda a equipe de assinamento pedagógica administrativa estão trabalhando intensamente nisso e uma boa notícia nisso é que os 30 mil alunos já são 40 mil alunos e daqui a pouco até o final de maio a gente vai conseguir recuperar isso e ter nossos alunos de volta que é o nosso objetivo não é só o censo ter o nosso aluno de volta para poder conseguir alcançar o objetivo deles eu queria fazer um pedido aos deputados da comissão e os outros deputados presentes que visitem os nossos seres conheçam os nossos seres eu sei que muitos vão mas assim esse da central do Brasil para vocês verem como a gente está tratando é muito importante que vocês conheçam para vocês testemunharem o trabalho que a gente vem fazendo e eu agradeço muito a palavra muito obrigado obrigado professor Cidre bom eu presidente Rogério Pires em geral nós começamos e terminamos com as falas governamentais depois das falas eu e o Flávio fazemos uma saudação final então para o presidente Rogério Pires eu queria só lembrar sem a pretensão aqui de esgotar tudo que apareceu mas lembrar alguns pontos alguns até trazidos agora há pouco pelo professor Cidre Borges mas problemas antigos não são recentes naturalmente não é da gestão que começou agora mas problemas relacionados a infraestrutura dos polos tanto o polo da rede seja quanto o polo Ciderge questões como trouxe o professor Raul Palácio relacionados a infraestrutura acadêmica particularmente a questão de laboratórios e da possibilidade de um acervo virtual de uma biblioteca virtual da fundação Cicierge questões relacionadas e aí eu acho que merece presidente que a gente faça não uma audiência mas uma reunião executiva específica inclusive se for o caso com representação da fazenda da casa civil das nossas comissões sobre esses itens que dizem respeito a pauta dos servidores é um efetivo é um efetivo de servidores embora valoroso muito pequeno do ponto de vista quantitativo então assim questões como auxílio transporte essa perda acentuada nos quadros efetivos da fundação Cicierge de quase 40% em torno de 40% no último período as progressões que estão travadas desde 2014 acho que isso requer penso eu uma agenda específica de trabalho nossa para ver como que juntos podemos encontrar soluções para esses dilemas outras outra questão que apareceu que parece muito importante é a potencialização da ouvidoria da fundação Cicierge ou seja potencializar esse instrumento tão precioso que o órgão tem para compilar receber enfim e subsidiar a presidência em relação às sugestões e críticas que por ventura sejam transmitidas através da ouvidoria outro aspecto ainda que apareceu muito na intervenção do Alexandre Freitas e outras intervenções também sobre a questão dos tutores e o papel da tutoria os tutores tem um papel nós sabemos central do ponto de vista acadêmico para o funcionamento do consórcio CEDERD então assim quais são hoje os impasses os dilemas para a situação cotidiana dos tutores e tutoras muitos nós conhecemos Flávio e eu são ex-alunos nossos das nossas universidades gente que fez mestrado doutorado conosco enfim então muito importante que a gente tenha um tratamento à altura do lugar acadêmico central que os tutores representam no trabalho sobretudo do consórcio CEDERD outro aspecto que apareceu presidente tem a ver com questões e subsecretário tem a ver com questões institucionais então nós já falamos aqui sobre a questão da presidência da fundação do processo de escolha e lembrando eu fiz uma sugestão para que fizéssemos presidente em data que for mais conveniente para o conselho diretor uma nova rodada com o conselho diretor embora seja importante lembrar que esse projeto o 3501 de 2017 ele não só já foi discutido com todos os reitores das universidades que são consorciadas como também já foi objeto de aprovação no conselho superior do conselho superior da fundação do CCED então assim o que não o que não nos impede de fazer uma outra rodada de conversa é sempre bom mas lembrando que já houve uma chancela institucional do conselho do conselho superior da fundação CCED e ainda do ponto de vista institucional é um tema que eu e Flávio e outros deputados temos lutado aqui na casa subsecretário para garantir uma certa estabilidade orçamentária isso não interessa presidente Rogério Pires é a questão relacionada aos repasses em duodécimos para a fundação CCERJ ou seja isso também dá à instituição e ao gestor a possibilidade de se planejar melhor então assim nós temos também propostas tramitando na LED nesse sentido vários órgãos e poderes do estado recebem seus orçamentos em duodécimos e por isso se planejam melhor porque não fazer isso com as mais importantes instituições da área de educação e ciência no Rio de Janeiro é o caso entre outras da fundação CCERJ e por último duas questões presidente Rogério Pires sabendo da sua recente chegada na presidência da fundação mas é importante que nós possamos ter se já não estiver pronto assim que tiver se já estiver pronto por favor nos faça chegar o seu plano de gestão qual é o plano de gestão da presidência recém instalada para que a gente possa saber as principais prioridades diretrizes isso isso é muito importante então gostaríamos de pedir a vossa senhoria esse documento assim que ele esteja disponível porque ele é muito importante e da mesma forma ainda na linha do planejamento subsecretário Edgar é muito importante que a gente possa entender temos feito audiências constantes aqui em outras comissões com a presença do secretário Leonardo Soares que é o secretário de desenvolvimento econômico e do secretário Zé Luiz Zamit que é o secretário de planejamento eles têm estado conosco em outras comissões para entender melhor no processo de elaboração do plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro que os dois secretários estão pilotando onde se insere a fundação CESIERJ qual é o lugar estratégico da fundação CESIERJ subsecretário e presidente no planejamento macro que o estado do Rio de Janeiro precisa fazer está carente disso há algum tempo ao que parece a subsecretaria de planejamento e de desenvolvimento econômico estão juntas imbuídas desse processo mas é muito importante saber não só o lugar da ciência e tecnologia nesse projeto mas especificamente das suas instituições vinculadas então presidente eu sei que são muitas questões esse nosso diálogo está apenas começando mas eu tentei aqui sistematizar algumas das principais sem prejuízo que o Flávio possa acrescentar alguma coisa antes que o presidente Rogério Pires volte a intervir para comentar responder e a gente terminar aqui com alguns encaminhamentos por favor doutor Valdeck então só para complementar bem pontualmente acho que a sua síntese foi bastante precisa eu só gostaria de destacar solicitar apoio do secretário de ciência e tecnologia do subsecretário aqui presente para que a gente possa aprovar essa lei e garantir aos profissionais que fazem a tutoria na fundação CCERJ essa equiparação com os demais profissionais da educação no processo de imunização eu até coloco aqui eu até agora não apresentei nenhum projeto de lei para favorecer nenhum grupo no processo de vacinação porque eu entendo que o PNI nesse sentido contemplou a maior parte dos profissionais no caso dos tutores eu apresentei porque entendo que é uma categoria que apesar de fazer parte do rol dos profissionais de educação poderia não ter essa interpretação e acabar ficando excluída então eu entendo que é um projeto que busca na verdade explicitar um aspecto do plano nacional de imunização e do plano de operacionalização da vacinação no Brasil primeiro é pedir esse apoio vou pedir urgência vou pedir para que ele entre em discussão é importante que ele tramite rápido porque os profissionais da educação devem começar a ser vacinados nas próximas semanas esse é o primeiro ponto o segundo é a gente também se debruçar sobre essa questão da remuneração desses trabalhadores que a gente tem que pensar como trabalhar essa agenda não são servidores então as restrições não são as mesmas relacionadas ao regime de recuperação fiscal então é muito importante que a gente dê um tratamento diferenciado porque já que eles não têm digamos assim os benefícios que os servidores têm os direitos que os servidores têm é importante que eles não fiquem amarrados nas dificuldades que amarram os servidores que aí é uma agenda que a gente sabe que é mais complexa que a gente precisa avançar já são sete anos de muitas perdas nesse momento nós não estamos no regime de recuperação fiscal estamos numa janela entre adesão ao primeiro regime e a possibilidade de adesão ao segundo mas de qualquer forma a questão dos servidores é uma agenda e a dos tutores e dos demais bolsistas é outra que a gente pode tratar em separado porque tem menos amarras devido a limitação dos seus impactos orçamentários que não abrangem de forma permanente o Estado e nem o Rio Previdência então queria só fazer essas duas observações porque os tutores os bolsistas eles não podem acabar sendo encaixados com os servidores no momento da dificuldade e desencaixados no momento dos direitos a gente tem que ter aí um tratamento diferenciado porque são situações desiguais realmente Obrigado deputado Flávio Presidente Rogério Pires a palavra volta para a vossa senhoria temos prazer de ouvi-lo novamente Agradeço mais uma vez deputado Valdeck deputado Flávio Serafini e demais deputados a participação nessa audiência pública conseguir separar aqui diversos pontos de falas de pessoas que não resta qualquer dúvida que estão comprometidas tanto com a instituição quanto com a educação de forma geral então tem a gente tem vasto vasto material aqui para trabalhar para dialogar buscar soluções equilibradas soluções até certo ponto inovadoras para que a gente consiga fortalecer tanto a nossa fundação CCR quanto a educação de forma geral Bom com relação a sistemização que o senhor apresentou deputado foram realmente os pontos essenciais aqui debatidos trazidos por todo esse colegiado amplamente capacitado que fez parte dessa audiência e eu pontuei aqui por exemplo os problemas de infraestrutura que realmente não é um problema recente não é um problema só do CCR infelizmente o nosso estado tem muito problema de infraestrutura nos mais diversos órgãos a gente tem principalmente nos nossos polos muitos deles parcerias com as prefeituras então a gente precisa estar estreitando esse relacionamento com os prefeitos para também ver o que pode ser feito de contrapartida os apoios e tudo mais com relação a infraacadêmica dos laboratórios muito bem colocado aqui pelo Raul Palácio nosso magnífico reitor da Universidade do Norte Fluminense realmente a gente não só precisa dar uma atenção especial aos laboratórios de física química biologia mas também os de tecnologia da informação enfim a gente tem aí sem sombra de dúvidas uma grande oportunidade de melhoria um outro conceito interessantíssimo dito aqui e que a gente inclusive tem uma agenda na próxima semana é com relação a implantação de biblioteca digital a gente entende como sendo um ganho para a fundação para o aluno a possibilidade de disponibilizar conteúdo de qualidade para diversos alunos de forma digital com relação a progressão e promoção dos servidores eu acho isso fundamental é um quadro que vem diminuindo ano após ano as pessoas vão saindo porque a remuneração realmente é muito baixa na fundação vão saindo vão perdendo profissionais altamente gabaritados mercado privado e aí o que que acontece a gente fica com um quadro reduzido e esse quadro reduzido ainda consegue mesmo assim dar conta do recado então sou Edgar nada mais justo do que essas pessoas terem um reconhecimento e é um quadro enxuto que a gente tem hoje mas a gente a gente realmente considera considera um pleito bastante razoável e pretende apoiar tanto na promoção quanto na progressão com relação a ouvidoria colocada aí pelo senhor tanto para as questões de sugestão crítica e eu abro também para elogios a gente a gente também recebe elogios pela ouvidoria realmente a gente a gente precisa estabelecer uma política já temos políticas no estado para implantação de ouvidoria temos sistemas já consolidados diversas instituições e a gente realmente precisa dar foco até porque a ouvidoria é um termômetro ela atua para a fundação de forma preventiva quando você começa a ter determinadas reclamações determinadas denúncias de ouvidoria é um sinal que você tem que atuar rápido porque isso pode depois gerar um problema muito pior então se a gente fortalecer a ouvidoria certamente a gente vai estar vai estar evitando dores de cabeça muito maiores no futuro o que mais a questão da algumas questões institucionais sobre a agenda do conselho diretor enfim que a gente vai combinar uma data eu coloco me coloco à disposição e coloco também a minha equipe para estar debatendo para estar discutindo volto a reafirmar que a presidência da fundação CCR está aberta ao diálogo será um prazer receber as pessoas para um debate sempre em busca de soluções práticas e equilibradas e esse equilíbrio muito em função das limitações orçamentárias que nós temos nem sempre a gente vai conseguir as melhores alternativas para determinado problema apontado determinada situação mas nós vamos estar sempre em busca de soluções equilibradas e que atendam os interesses principalmente dos alunos e dos servidores da casa a política de estabelecimento de duodécimos que vem sendo discutida na LERJ me parece que a SEDUC já trabalha assim dessa forma dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia temos uma vinculada que é que é que é a FAPERJ que também parece que já trabalha dessa forma para o ordenador de despesas é uma é uma situação realmente muito importante né porque da previsibilidade orçamentária e aí a gente consegue fortalecer fortalecer o nosso planejamento estratégico né é com 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 essa com essa possibilidade de de ter o recurso ali mensalmente disponível para execução bom o senhor também pediu né o nosso plano de gestão um documento realmente a gente tem assim num primeiro momento né nesses dez dias a gente deu foco no como eu falei no início dessa audiência nos nossos produtos para a população que não podiam estar parados a gente deu o foco para colocar na rua já tinha muita coisa pronta da última gestão inclusive a gente agradece e nesse planejamento a gente tem realmente muitas discussões a serem feitas questão do que o deputado Rubens Montempo colocou de ferramentas que medem a qualidade efetividade nós precisamos realmente discutir a evasão dos cursos seja de graduação seja do curso de educação de jovens e adultos a gente precisa voltar a esse tema algumas vezes na verdade eu acho que é uma discussão contínua e a gente tem que estar sempre aprimorando o nosso modelo de oferta então a gente precisa ouvir sobretudo as dificuldades do nosso alunado entender essa dificuldade e propor soluções que sejam as mais razoáveis para que a gente possa minimizar esse problema ainda na linha dessa de ferramentas de qualidade a gente gostaria de estabelecer uma ferramenta de gestão de processos nós também estamos já em busca eu conversei ontem com o sindicato de ferramentas para implantação e oficialização do home office definir políticas uma ferramenta de mercado como a gente tem várias por aí para que o servidor possa trabalhar de forma remota mas com qualidade com total possibilidade de entrega do resultado que dele se espera então a gente já tem essa já estamos com essa política em andamento precisamos também rever todos os critérios de bolsas de bolsas a gente precisa fazer um levantamento fidedigno dessa questão eu considero fundamental que a gente olhe de perto porque é um desejo nosso e uma demanda da sociedade a ampliação da rede então a gente tem demandas em vários municípios demandas históricas que a gente precisa atender e esse atendimento tem que ser feito com responsabilidade e com critério então um desses pilares certamente são as bolsas que a gente tem vamos ver o que a gente consegue ampliar e na mesma linha ampliar como o deputado Flávio Serafini bem lembrou a questão da remuneração dos mediadores acho que não basta a gente aumentar a capitalidade mas mantendo a remuneração atual a gente pode pensar em políticas de busca de receitas federais para apoiar e ampliar esses valores que são pagos para os nossos mediadores e também estou à disposição para a reunião conjunta tanto com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico acho que o nosso secretário doutor Serginho também tem interesse na definição e na e na na clareza da participação da Fundação CCERJ no plano estratégico do governo do estado do Rio de Janeiro então para finalizar agradeço deputado Valdeck deputado Serafini as comissões de ciência tecnologia e educação parabéns pelo trabalho e contem com a Fundação CCERJ forte abraço a todos Obrigado presidente subsecretário Edgar Leite para uma manifestação final eu queria antes passar para o subsecretário deixar aqui três propostas de encaminhamento já esboçadas ao longo da audiência primeiro ver uma uma agenda e o presidente Rogério Pires fica digamos assim com esse dever de casa de nos comunicar uma agenda com o Conselho Superior para a gente fazer uma nova rodada espero que a última rodada de conversa sobre o PL 3501 2017 e aí um outro encaminhamento é temos uma reunião de trabalho específica sobre essas pautas dos servidores e aí nós achamos importante ter além da SECT é óbvio e da Fundação CCERJ uma participação de representação da Fazenda e da Casa Civil e a gente combinaria uma reunião nesse sentido ainda no mês de maio se possível e por último se o deputado Flávio concordar eu acho que aqui tem uma pauta presidente subsecretário para a gente fazer uma audiência robusta uma audiência robusta chamando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico chamando a Secretaria de Planejamento e nós e a SECT obviamente para fazer uma audiência pública Flávio sobre o lugar da ciência e tecnologia e de suas instituições vinculadas no planejamento estratégico do desenvolvimento do nosso estado aí é um tema de audiência não é para tratar nessa audiência de pautas corporativas que são muito importantes da questão propriamente de infraestrutura mas entender do ponto de vista estratégico como que o estado que está em processo de elaboração de um planejamento percebe o lugar da ciência e tecnologia e dos órgãos e entidades vinculadas a essa área então Flávio a gente podia planejar uma audiência sobre essa com mais tempo com mais fôlego eu acho que podia deixar isso desenhado se vocês concordarem aí se o Flávio concordar o subsecretário ajuda a gente aí a puxar essa audiência subsecretário bom deputados deputado Baldeck deputado Serafim deputados eu acho que o nosso presidente CCRG falou aqui duas palavras que para nós são muito importantes em tudo isso que é responsabilidade e critério nós estamos profundamente envolvidos e compromissados com a CCRG e com a inserção da CCRG num programa maior do Estado para o desenvolvimento e crescimento das nossas potencialidades do Estado do Rio de Janeiro o professor Rogério Pires é um profissional altamente qualificado ele é da instituição quer dizer ele é do quadro ele conhece a história ele vive na sua vida o processo educacional ele conhece isso por dentro e tem imensa competência e todos nós temos certeza de que sob suas mãos a CCRG tem condições de continuar a desenvolver o seu trabalho da forma como todos nós esperamos e a sociedade espera que ela desenvolva e isso é muito importante para nós porque critério responsabilidade e sensatez são sempre relevantes respondendo aqui ao professor Lobianco eu gostaria de dizer que antes disso eu acho que sim eu acho que é necessário discutir a questão da ciência e da tecnologia no contexto do Estado eu acho que uma discussão de fundo dessa é uma discussão que tem que ser realizada e eu acho que a expressão do deputado Valdeck de ser uma reunião robusta é realmente uma reunião de fundo uma reunião onde se tratam de temas estratégicos do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e qual o lugar da ciência da tecnologia e da inovação dentro disso eu acho que os exemplos nos últimos anos a gente que trabalha na universidade há muitas décadas são evidentes quer dizer as universidades produzem hoje um material fundamental para o desenvolvimento da sociedade para a qualificação das pessoas para a elevação da sua condição intelectual e técnica e profissional e isso me parece que deve ser integrado num processo maior num pensamento mais amplo sobre as políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro respondendo ao professor Lobianco realmente qual o lugar onde se se erge o que o Estado espera como o Estado vê a CCR eu acho que tanto o nosso secretário doutor Sergin quanto o governador já manifestaram várias vezes que o compromisso do Estado é com o ensino público é com o fortalecimento das instituições educacionais e de pesquisa públicos e é um compromisso muito forte com a CCR e isso eu acho que essas audiências públicas são uma oportunidade muito importante são uma oportunidade para a gente poder tratar desse assunto deixar claro as posições da secretaria com relação a isso e abrir permanentemente ao debate para que ouvindo o povo quer dizer os deputados ouvindo os diversos coletivos nós possamos ir aprimorando cada vez mais o nosso compromisso sempre com responsabilidade e critério então agradeço muito aos deputados agradeço a todos que estão aqui que estiveram nessa audiência e nos colocamos totalmente à disposição para quantas audiências públicas forem necessárias para a gente poder ir aprimorando cada vez mais o nosso trabalho e aprofundando o nosso compromisso com a sociedade obrigado a todos obrigado subsecretário vou passar a palavra para o deputado Flávio Serafini fazer o encerramento só lembrando então dos nossos encaminhamentos uma reunião com o conselho diretor sobre o projeto da escolha do presidente uma reunião executiva específica sobre a pauta dos servidores essa audiência pública que vamos planejar em conjunto e o pedido de apoio ao nosso projeto de lei ao projeto do Flávio sobre a situação dos tutores com prioridade de vacinação é muito importante ter o apoio institucional da SECT e da Fundação CCERJ a SPL agradeço a todo mundo mando um beijo especial a professora Vânia Alenio Ville minha querida amiga que eu estou vendo aqui na tela com muita experiência também na Fundação CCERJ e passo a palavra ao deputado Flávio Serafini para o encerramento da nossa audiência obrigado deputado Valdeck acho que os encaminhamentos já estão também bem amarrados só quero destacar que logo na primeira fala do presidente Rogério Pires ele destacou que vai cumprir a lei que trata da representação dos servidores no conselho e eu também quero resgatar esse encaminhamento que já foi aqui prontamente colocado pelo presidente destacar que é muito importante parabenizá-lo por essa disposição porque isso realmente fortalece o diálogo na Fundação CCERJ fortalece o diálogo no campo da ciência e tecnologia e não tenho dúvida que contribui no curto no médio no longo prazo para fazer da CCERJ uma instituição ainda mais forte e ainda mais importante na educação na ciência e na tecnologia do estado do Rio de Janeiro então eu agradeço a presença de todas e todos e está encerrada a audiência pública conjunta das comissões de educação e de ciência e tecnologia da LERJ boa tarde